Bem-vindos a esse nosso segundo seminário internacional NIT nos Pampas. Saudamos a todos os participantes, entre eles, de maneira especial, os pesquisadores, professores da Argentina e do Brasil. Este evento nasceu a partir do grupo de estudos sobre NIT que existe desde 2016 e desse grupo, constituído por estudantes, foi sendo amadurecida a ideia de constituir um seminário internacional em que se pudesse reunir uma vez por ano para debater sobre temas relacionados ao pensamento de Nietzsche. Afim de reunir um grupo sempre maior de pesquisadores, decidimos, e como um acordo, não apresentar um tema específico ao evento. Para este ano, seguimos o mesmo formato do ano passado, da primeira edição do evento. Este é concebido por duas modalidades, em conferências e comunicações. Agradeço a cada um e a cada uma que se empenhou na organização do evento, sua comissão científica e o grupo de apoio. De forma muito especial, cito a Renata Adria e Pamela Guirra, e a todos vocês que, sejam como apresentadores de comunicações, bem como ouvintes, contribuem para a realização deste evento. Nosso evento acontecerá em três datas, hoje com três conferências. Na próxima terça-feira, dia 23, à tarde, com as comunicações em duas mesas simultâneas, e à noite, com três conferências. E, finalmente, na terça-feira, dia 30, à tarde, com duas mesas simultâneas e comunicações, e à noite, finalmente, com três conferências de encerramento. Um excelente evento a todos e todas. E, nesse momento, também já quero dar início à apresentação de nossa primeira conferência, que será apresentada pelo professor doutor Wander Andrade de Paula, que é professor adjunto do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo. Possui doutorado, mestrado e graduação, bacharelado e licenciatura em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, estágio de pesquisa no doutorado, realizado na Erzmoritz-Arndt-Universität Greifswald, Alemanha. Um projeto de pós-doutorado em Filosofia, desenvolvido na Universidade Estadual de Campinas, com estágio na Radboud Universität, na Holanda, membro do GT Genealogia e Crítica da Ampov. Ênfase e interesses de pesquisa, história da filosofia, história da filosofia contemporânea, filosofia alemã do século XIX, especialmente Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, desdobramentos e interpretações de Schopenhauer e Nietzsche no pensamento contemporâneo, sobretudo na psicanálise. Professor Wander, seja muito bem-vindo. O senhor tem 40 a 45 minutos para a sua exposição, e na sequência, então, faremos o debate. Bom, boa noite a todas e a todos. Vocês me ouvem bem, Adilson? Gostaria, então, de começar, obviamente, agradecendo pelo convite, pelo convite que muito me honra, muito me alegra. O Rogério, né? Eu conheci o Rogério há algum tempo, a gente teve um contato em função dos interesses de pesquisa do Rogério. Então, acho que agradecer em primeiro lugar a ele e a todos vocês, especialmente o João Adilson, que me apresentou. E apresento, então, hoje para vocês um pouco da minha pesquisa e um pouco do que eu tenho feito nos últimos tempos. Na ocasião em que o Rogério me fez o convite, eu estava ainda pensando o que eu falaria, então a gente colocou um tema geral, o tema da transversalidade na filosofia de Nietzsche, Nietzsche é psicanálise, e, de fato, é algo que eu venho desenvolvendo pelo menos aí desde 2020. No ano passado, eu estive afastado para mais um pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, em que eu desenvolvi uma pesquisa em que eu relaciono o pensamento de Nietzsche com a psicanálise, mais especialmente com o Freud. Mas, em alguma medida, eu acho que eu vou acabar frustrando um pouco as expectativas, talvez, de alguém que tenha lido apenas o título da minha fala, porque hoje eu acho que eu não vou falar tanto de Freud, vou falar da parte mais inicial da pesquisa ainda, ainda que o tema ao qual eu venho me dedicando já há alguns anos, eu acabei abrindo o escopo da minha pesquisa nos últimos anos para o tema do sofrimento, para explicar melhor o percurso que eu venho fazendo da pesquisa, mas, enfim, o tema é o tema do sofrimento na filosofia e, de fato, numa interlocução com a psicanálise, mas isso... Acabei de, inclusive, dar uma disciplina, a gente está terminando o semestre aqui agora, na UFIS, no nosso programa de pós-graduação, cujo título é exatamente O Sofrimento na Filosofia e na Psicanálise, uma introdução, em que eu apresento algumas linhas gerais do modo com que o sofrimento se estabelece enquanto tema filosófico na tradição, e isso muito em função do modo com que o que eu chamo de século XIX alemão, mas eu estou me referindo muito especialmente mesmo a Schopenhauer e Nietzsche, em que o tema do sofrimento se torna relevante para a filosofia desses pensadores e o modo com que boa parte da tradição... Boa parte, não, boa parte da tradição recebe o tema do sofrimento a partir, em especial, de dois temas. Às vezes o tema do sofrimento é tratado diretamente, mas na grande maioria das vezes ele é tratado a partir de temas correlatos, como, por exemplo, o pessimismo filosófico e o niilismo. E aí, então, é mais ou menos a partir dessas discussões que eu converso com vocês hoje um pouco aqui, e ainda mais especialmente do modo com que o pessimismo filosófico se estabelece na tradição enquanto uma forma de se interpretar o sofrimento. E, bom, então, voltando um pouquinho, de onde eu parto e para onde eu vou, eu vou falar um pouco mais livremente aqui, eu pretendo não ler, mas espero que seja claro com vocês aqui. Hoje eu parto, então, só para fazer um apanhado geral da minha pesquisa desde lá de trás do doutorado, no doutorado eu trabalho o tema do pessimismo, de maneira muito especial, o modo com que o Nietzsche interpreta o pessimismo, o próprio tema do pessimismo passa por várias reinterpretações dentro do pessimismo, desculpa, dentro da obra de Nietzsche, e a gente pode pensar a partir do pessimismo várias interpretações, várias formas diferentes com que o Nietzsche pensa o tema do sofrimento ao longo da sua obra, mas ali no doutorado eu tratei mesmo do tema do pessimismo, na obra de Nietzsche, à luz da tradição pessimista, muito especialmente de Schopenhauer, como tema estabelecido a partir da filosofia do Schopenhauer, mas também a partir da tradição que se lhe segue, muito especialmente autores como Edward von Hartmann, Eugen Dürgen e assim por diante. E, claro, o tema do meu doutorado foi mesmo as reformulações que o pessimismo passa ao longo da obra do Nietzsche e dialogando muito, muito especial com uma tese de doutorado de 2007, defendida na Suécia, do Tobias Dahl, que ele faz esse apanhado mesmo de uma discussão de Nietzsche com a tradição filosófica do pessimismo. Esse não é o meu tema, eu tento discutir mesmo o modo com que o Nietzsche reinterpreta o pessimismo várias vezes ao longo da sua obra e muito em especial a partir do conceito de transfiguração. Então, esse é um tema fundamental da minha pesquisa, vem sendo, vai continuar sendo, eu estou dando aí mais ou menos fazendo um mapeamento dos temas correlatos que eu lanço para tratar do tema do sofrimento na obra de Nietzsche. E, bom, no primeiro momento, onde é que eu localizo o tema do sofrimento na filosofia, quando é que ele se estabelece de fato, como eu já disse anteriormente, no pessimismo filosófico, no pessimismo schopenhaueriano, o schopenhauer cria um sistema filosófico para defender a ideia de que a vida não pode ser justificada, quer dizer, a ideia de que é melhor não ter nascido, etc., acho que isso é uma tese amplamente conhecida na filosofia do schopenhauer, é recebida pelo Nietzsche, pelo jovem Nietzsche, ele cita o dito grego a esse respeito na sessão, ou no capítulo 3 do nascimento da tragédia, eu vou falar um pouco disso na sequência, e pensando a partir do sistema schopenhaueriano, tanto do ponto de vista da afirmação da vontade, da conservação da espécie, também como na satisfação do impulso sexual, para a gente pensar na afirmação da vontade, quanto do ponto de vista da negação da vontade, o que o schopenhauer entende como papel da arte, da moral e da assese na filosofia, o que a gente tem no centro é a vontade, enquanto uma instância metafísica, ainda que em uma metafísica imanente, mas uma vontade que é caracterizada fundamentalmente enquanto sofrimento, isso para dizer de modo muito geral. Bom, isso chama muito a atenção do Nietzsche, Nietzsche em 1865, todo mundo sabe que ele leu o mundo como vontade de representação, e ele, de fato, fica encantado com aquela obra, com o modo com que, muito especialmente com o modo com que o schopenhauer trata o tema do sentido da vida, é esse o ponto da minha fala hoje aqui, o modo com que tanto o schopenhauer quanto o Nietzsche tratam do problema do sentido da vida e como essas discussões acabam se desdobrando na filosofia contemporânea, muito especialmente em autores de língua inglesa, e o tema ganha notoriedade no século XIX alemão, talvez para essa tradição não é tão mais importante agora, no século XX ainda foi, se a gente pensa nos temas do pessimismo e do neilismo, mas no século XXI parece que quem está preocupado em discutir de fato o problema do sentido da vida é uma tradição de língua inglesa, a gente pode perceber isso em vários autores e eu espero que se der tempo eu chego no texto do Thomas Neigl, mas voltando para o Nietzsche, então o Nietzsche fica de fato, chama muito a atenção a questão do sentido da vida, o modo com que o Schopenhauer trata esse problema, não apenas trata, ele coloca no centro da sua filosofia e isso também muito em função, tem uma série de razões pelas quais Nietzsche é atraído por o tema do pessimismo, por o tema do sentido da vida, não sei se isso está claro, mas o próprio modo com que o problema do pessimismo é estabelecido na tradição filosófica é exatamente a ideia de que não há uma justificação para a existência, não há um sentido para a existência, o vir a ser é sempre condenado, o máximo que se pode obter a partir da filosofia de Schopenhauer, se a gente pensa, é uma redenção da existência e não uma justificação da existência. Então o Nietzsche de fato se sente muito atraído por essas teses, por uma série de razões, desde razões biográficas como razões intelectuais e razões que inclusive misturam um pouco aspectos biográficos e intelectuais, isso se a gente também leva em questão a formação, a ampla formação que o Nietzsche tem na antiguidade, Nietzsche estuda em Pforta, depois Nietzsche vai para Bonn, vai para Leipzig, Nietzsche é filólogo de formação, e o que a gente percebe no nascimento da tragédia, que é a primeira, todo mundo sabe que é a primeira obra publicada do Nietzsche, inclusive acaba de fazer 150 anos de publicação, agora em 2022, é uma série de influências no que diz respeito àquilo que o Nietzsche quer tratar de fato na obra, é uma obra muito controversa, muito difícil de ser lida, a gente pode ver ali uma série de interesses que estão no nascimento da tragédia, desde os interesses que o Nietzsche traz dos seus estudos da antiguidade, a filosofia Schopenhaueriana, o seu contato pessoal e também teórico com Richard Wagner, e algo que a gente pode considerar como a vocação filosófica de Nietzsche. Isso, eu estou me referindo aqui muito especialmente ao modo com que o Nietzsche tenta conciliar já no nascimento da tragédia todas essas questões, mas especialmente as influências do Schopenhauer e do Friedrich Albert Lange, já ali no nascimento da tragédia. Então, do ponto de vista da influência exercida pelo Schopenhauer, há uma tentativa de dar conta dessas teses sobre a falta de sentido da existência, vou falar um pouco melhor sobre isso, e do ponto de vista daquilo que o Nietzsche de fato recebe da filosofia Schopenhaueriana, talvez isso não esteja tão claro no nascimento da tragédia, mas no Schopenhauer como educador, que é um texto logo da sequência publicado dois anos depois do nascimento da tragédia, fica muito claro que a grande influência que o Schopenhauer exerce no Nietzsche é muito mais em função da sua personalidade ética do que propriamente de um sistema metafísico, que já indica mais ou menos também o uso que o Nietzsche está fazendo da metafísica mesmo no nascimento da tragédia, pelo menos esse é o modo com que eu leio o nascimento da tragédia, eu vou falar disso ainda, mas é um uso muito estratégico aquele que o Nietzsche faz da metafísica no nascimento da tragédia, ele de fato não está assumindo a metafísica, nenhum sistema metafísico no nascimento da tragédia, o problema do Nietzsche ali, a meu ver, claro, totalmente aberto a discussão isso, é o problema da justificação da existência, como eu disse, as duas influências, o Schopenhauer e o Lange, e o Lange, a leitura da história do materialismo do Lange traz uma preocupação para o Nietzsche em demarcar o que é possível de se conhecer a partir de um conhecimento empírico, uma verdade científica e o que é da alçada da metafísica, o próprio Nietzsche fala muito inspirado no Lange que a metafísica na verdade é uma espécie de poesia conceitual, isso tudo que eu estou dizendo é para mais ou menos demarcar o que o Nietzsche está entendendo como metafísica no nascimento da tragédia, isso não é nada fácil, é muito, talvez se a gente pegue as anotações de Nietzsche do período seja mais fácil de compreender o que o Nietzsche de fato, a quantidade de influências que estão por trás dessa questão da metafísica e da justificação da existência no período de juventude, mas eu vejo que de alguma maneira isso já está presente no nascimento da tragédia. Bom, onde eu vejo esse tema de maneira muito clara, e aí eu volto mais diretamente para o tema do sofrimento, eu vejo isso de maneira muito clara nos capítulos 3 e 4 do nascimento da tragédia em que o Nietzsche trata do problema do tema da transfiguração, quer dizer, aqui que eu digo nos capítulos 3 e 4 e no nascimento da tragédia em geral, o uso que o Nietzsche faz da metafísica está muito mais voltado para o problema da justificação da existência. Volto nisso na sequência. Está isso na sequência. E ao passo em que, em Schopenhauer como educador, a metafísica aparece muito mais relacionada a essa ideia de filosofia como fruto da personalidade do autor. Isso, claro, está muito relacionado ao modo com que o Nietzsche lê, em especial, o Diógenes Laércio. Isso aparece de maneira muito clara já no prefácio ao texto não publicado Filosofia na Era Trágica dos Gregos e também no Schopenhauer como educador. Quer dizer, em grande medida isso também vai acabar se desdobrando do modo com que o próprio Nietzsche, lá em 1886, ao escrever novos prefácios para suas obras, vai entender a própria maneira de se fazer filosofia. É uma filosofia que em alguma medida está diretamente relacionada ao caráter, à personalidade do autor. Mas isso está mais presente em outros textos e não no Nascimento da Tragédia. Isso está mais no Schopenhauer como educador, etc. Quer dizer, esse aspecto no que diz respeito à filosofia como fruto da personalidade do autor e, claro, mesmo nesse contexto o tema do sofrimento ele ganha em notoriedade no pensamento de Nietzsche. Isso eu não vou fazer hoje aqui com vocês, é algo que eu vou fazer mais para o futuro, inclusive na minha disciplina do próximo semestre na UFIS. Eu vou tratar exatamente disso, do contexto dos prefácios, etc., do modo com que o próprio Nietzsche entende, lá no período de maturidade, a filosofia a partir do ponto de vista, o próprio criar filosófico a partir do ponto de vista do sofrimento e aí eu acho que talvez aí eu vou conseguir fazer um diálogo mais próximo com a psicanálise. O que eu fiz até esse momento da pesquisa que eu estou trazendo para vocês é uma divisão entre modos de se conceber o sofrimento na filosofia ou a partir da filosofia de Nietzsche, não só na filosofia de Nietzsche. Quer dizer, a gente pode pensar num sofrimento que é ontológico e metafísico, são essas discussões que eu estou trazendo aqui hoje para vocês sobre o pessimismo, o nihilismo, etc. Há um sofrimento também na filosofia de Nietzsche que pode ser entendido como sofrimento de ordem fisio-psicológica, aí eu penso mais no Nietzsche maduro, há um sofrimento que é o sofrimento cultural, e aí eu penso mais na genealogia da moral e no modo com que o Nietzsche pode ser aproximado com o próprio modo com que o Freud concebe a cultura, e por fim há também um tipo de sofrimento que é o sofrimento social, eu vejo isso um pouco menos no Nietzsche, vejo isso muito mais presente em discussões contemporâneas de autores da psicanálise, de autores que tentam dar conta especialmente do problema do neoliberalismo na nossa cultura, na cultura ocidental. Hoje, porém, eu fico no tema do sofrimento ontológico ou do sofrimento metafísico, que está relacionado ao problema do sentido da vida e ao modo com que isso aparece no nascimento da tragédia e depois também o modo com que o próprio Nietzsche critica essa busca pelo sentido da vida na sua obra posterior. E espero que dê tempo, eu acho que eu falei 15 minutos até agora, se eu estiver marcando bem aqui, eu pretendo chegar no Thomas Neide ou pelo menos indicar como ele claramente está dialogando, está aí no meio do caminho entre essa tradição não alemã do XIX e a tradição contemporânea, que eu estou chamando de tradição de língua inglesa, mas, enfim, não é tão fácil de demarcar. Bom, nos capítulos 3 e 4 do Nascimento da Tragédia, o Nietzsche parte da pergunta pela necessidade da tragédia. Todo mundo que conhece o Nietzsche, que leu Nascimento da Tragédia, já conhece a história, desculpem, que o Nietzsche narra ali no Nascimento da Tragédia, da discussão da tragédia a partir dos impulsos artísticos da natureza, do Apolíneo e do Dionisíaco, e isso ele faz nos capítulos 1 e 2, e no capítulo 3 ele pergunta qual que é a necessidade da tragédia, que leva o Nietzsche a perguntar pelos fundamentos da cultura Apolínea. E aí o que deixa claro para a gente que o Nietzsche está concebendo que a tragédia grega ela surge de uma espécie de necessidade. E necessidade de quê? Necessidade de dar sentido à vida. Uma necessidade que, como todo mundo quer dizer, acho que boa parte de todos nós sabemos, que está expressa na célebre fábula do sábio Sileno, segundo a qual a melhor entre todas as coisas era não haver nascido, e a segunda melhor era morrer o mais rápido possível. Todo mundo conhece essa história, chega a ser em certo sentido cômica, mas de fato ela vai no centro do problema, do modo com que o Nietzsche está concebendo o sofrimento no nascimento da tragédia, e ele faz isso a partir de uma concepção também bastante difundida já da sua filosofia que é a ideia de sabedoria dionisíaca, que é a ideia de que a vida não tem sentido em função da sua aspas, realidade, contraditória, dolorosa e excessiva, realidade contraditória, dolorosa e excessiva da existência, que nada mais são do que reflexos da dor primordial e da contradição primordial, essas são as expressões do Nietzsche, e que caracterizam a própria existência, então quer dizer, o Nietzsche vai, lança a mão de um vocabulário claramente metafísico, mas sem se comprometer diretamente com um sistema de fato metafísico em que vai que existe uma coisa em si que é sofrimento, a gente não está muito preocupado, me parece, repito, com isso no nascimento da tragédia, mas ele claramente lança a mão de um vocabulário que dá a entender que ele está falando disso, então esse sim seria a sabedoria dionisíaca seria uma das formas da gente entender o que o Nietzsche concebe como trágico no nascimento da tragédia, o que é diferente, em alguma medida diferente do que o Nietzsche concebe como pessimismo grego, o pessimismo é a constatação, é um julgamento a partir desse caráter trágico da existência, são concepções próximas, mas não equivalentes, então o Nietzsche vai, a partir do conceito de transfiguração, ele vai descrever esse processo que parte de uma necessidade que é típica da necessidade que ele chama de necessidade grega para a tragédia, de dar sentido à existência, de justificar a existência num processo que vai culminar em que a vida volte a ser desejada, então quer dizer, transfiguração e justificação não são a mesma coisa a meu ver no Nascimento da Tragédia, a ideia que a meu ver é que é um processo mais amplo que parte da necessidade, uma necessidade de dar sentido à existência, o processo que é típico de criação artística, que é o que dá esse sentido à existência, que justifica a existência, e por fim, esse processo, a vida, o Nietzsche diz nos capítulos 3 e 4 do Nascimento da Tragédia, ela volta a ser novamente desejada, e essa ideia é importante, tão importante para o Nietzsche, que lá no Euforismo 107 da Gaia Ciência, portanto, vários anos depois, ele reformula o modo com que ele tinha lido o Nascimento da Tragédia e fala apenas como fenômeno estético a vida é suportada e não mais justificada, então quer dizer, mesmo para tirar essa carga metafísica que até então o Nietzsche tinha atribuído para o problema da justificação da existência. Todas as vezes que eu estou dizendo a justificação da existência, espero que esteja claro que o modo com que o pessimismo filosófico é estabelecido pela tradição e ao modo com que o Nietzsche recebe o tema do pessimismo é exatamente a ideia de que não há um sentido para a existência. é essa que é a ideia. Então, aí, apenas de maneira muito rápida, o Nietzsche no capítulo 4 ele vai a partir de uma descrição da raridade desse processo de transfiguração, que ele fala da aptidão grega para o sofrer e para a realidade do sofrer, a tragédia então ela busca uma redenção da existência e ele faz isso a partir de uma o Nietzsche faz essa interpretação a partir de uma análise exatamente do quadro da pintura Transfiguração do Rafael é uma figura uma pintura bastante conhecida então a transfiguração ela desempenha duas funções do nascimento da tragédia tanto uma função ontológica na medida em que sob algum ponto de vista ela dá acesso a realidade ao que o Nietzsche está dizendo ali de alguma maneira mas também é uma função metafísica na medida em que a transfiguração a tragédia grega ela é um processo que leva a justificação da existência em resumo o que o Nietzsche está dizendo no nascimento da tragédia a esse respeito é que o grego encontra nas próprias pulsões nas próprias impulsos artísticos da natureza uma forma de redimir uma forma de desejar novamente a existência então a medida que é o pessimismo é o sofrimento é o próprio sofrimento que engendra esse processo de transfiguração e aí fazendo uma distinção esquemática que isso não está tão claro no Nietzsche ou eu interpretando o Nietzsche eu diria que a justificação da existência seria se dar sentido à existência enquanto a redenção seria essa possibilidade de desejar a vida novamente e aqui o que eu estou tentando demarcar é que o Nietzsche está se afastando já no nascimento da tragédia a várias formas de justificação da existência racional a moral a religiosa mas sobretudo a ideia de graça chopperravariana e bom isso no nascimento da tragédia em Chopperravar como educador o tema da transfiguração segue importante segue em diálogo próximo com com o tema do sofrimento mas ali ele está muito mais a transfiguração o tema da transfiguração está muito mais relacionado ao modo com que ocorre uma transformação da natureza que é levada a cabo pela figura do gênio o gênio que aparece ali em Chopperravar como educador tanto a partir da figura do homem chopperravariano como também do filósofo trágico no sentido de que esse processo o processo de transfiguração ele não apenas redima a existência ele não apenas dá sentido ao sofrimento ao sofrimento que é inerente à existência mas ele também inspira os mortais os humanos comuns a sua própria transformação a sua própria transfiguração e bom como eu disse eu não vou tratar do tema da transfiguração no no Chopperravar como educador então a grande questão é que depois especialmente no aforismo 28 acho que isso fica muito claro no aforismo 28 do primeiro volume de Humano Demasiado Humano o Nietzsche supostamente rompe com o problema ou com a pergunta pelo sentido da vida ao mesmo tempo em que rompe com o problema do pessimismo o que deixa claro que o Nietzsche está recebendo de fato o pessimismo da tradição filosófica mas qual que é o ponto para o Nietzsche em Humano Demasiado Humano é a ideia de que há uma necessidade metafísica é com isso que o Nietzsche está rompendo não necessariamente com o tema do pessimismo que como a gente já sabe e eu antecipei ao me remeter ao meu doutorado o tema do pessimismo passa por uma série de reinterpretações do pensamento de Nietzsche e aponta que o próprio Nietzsche vai se chamar de pessimista no período maduro de sua filosofia mas o tema do sofrimento ele continua se o Nietzsche rompe com a ideia ao romper com Schopenhauer ao romper com Wagner ele rompe com o pessimismo ele sugere estar rompendo com o pessimismo com o problema do sentido da vida ele está rompendo a verdade com a ideia de que existe uma necessidade metafísica uma necessidade humana tal como o Schopenhauer deixa claro no capítulo 17 do segundo volume do mundo como vontade de representação uma necessidade humana de fazer metafísica é com isso que o Nietzsche está rompendo era uma tese que o Nietzsche tinha bastante apreço na sua filosofia de juventude e ele está rompendo claramente com isso em demasiado humano pelo menos é o que ele está dizendo ali mas o tema do sofrimento ele não apenas continua presente na filosofia de Nietzsche a gente pode perceber isso tanto nos dois volumes de Humano Demasiado Humano quanto em Aurora mas muito especialmente em H.S. a gente percebe que ao longo dos anos o tema do sofrimento vai ganhando novo espaço mais espaço no pensamento de Nietzsche então ora está relacionado o sofrimento está relacionado a uma concepção de heroísmo ora está relacionado com a ideia de uma suscetibilidade intelectual que proporciona uma determinada forma de conhecimento e ora se a gente pensa lá nos prefases de 86 está relacionado com o próprio criar filosófico e ainda depois se a gente pensa mais ali em 88 com a ideia de filosofia trágica bom isso para a gente pensar como o tema do sofrimento segue presente na filosofia de Nietzsche e no momento em que ele rompe com o problema do sentido da vida em especialmente em 86 87 em que o Nietzsche passa a refletir mais explicitamente sobre o problema do niilismo ele vai discutir uma das formas com que o Nietzsche vai discutir o problema do niilismo é exatamente a partir de uma crítica ao sentido da vida as tentativas de atribuição de um sentido à vida no sentido de que quaisquer interpretações totalizantes a respeito da existência não fazem qualquer sentido para o Nietzsche então no aforismo 225 de além de bem e mal por exemplo o Nietzsche vai criticar as tradições pessimista otimista hedonista e utilitarista tal como ele está denominando essas tradições porque elas tomam prazer e desprazer como critérios para a formulação de juízos gerais sobre a existência a fim de justificá-lo quer dizer ele volta ao tema para criticar e ele fala bom os filósofos do futuro eles até tomam essa distinção entre prazer e desprazer mas apenas com o intuito de criar novos valores claro que todo mundo já sabe que o problema do niilismo está muito relacionado aquilo que o Nietzsche já tinha chamado lá no 125 da Gaia Ciência a morte de Deus que significa nada mais do que o declínio da crença no Deus cristão e a vitória do ateísmo científico tal como o Nietzsche fala e deixa muito claro um aforismo bastante importante a respeito desse tema que é o 357 da Gaia Ciência já de 86 portanto que é o fenômeno esse fenômeno da morte de Deus é o que o Nietzsche vai afirmar que dá origem ao pessimismo filosófico momento em que o Nietzsche portanto vai passar a relacionar pessimismo e niilismo na sua obra que é muito importante deixar claro que existem vários sentidos de pessimismo assim como vários sentidos de niilismo em Nietzsche pelo menos a gente pode pensar em três ou quatro sentidos de niilismo na obra do Nietzsche eu não estou nem pensando na distinção clássica que o Deleuze faz mas eu estou pensando muito mais numa obra de 2018 do Paul Fantonga em que ele faz uma distinção entre quatro formas de niilismo e uma delas que é a primeira a que corresponde ao pessimismo grego mas o que eu quero deixar claro é que esse fenômeno que o Nietzsche chamou de fenômeno da morte de Deus ele culmina na concepção de que há a possibilidade de um niilismo de ordem prática o niilismo suicida que o Nietzsche está relacionando mais diretamente ao pessimismo filosófico do século XIX mas o que é importante deixar claro é que para o Nietzsche maduro o problema da falta de sentido da existência ele é um problema mais antigo do que o pessimismo filosófico do século XIX alemão esse aqui é o ponto porque o Nietzsche está considerando que esse problema do sentido da vida está muito mais relacionado com o nosso que ele chama na primeira sessão da terceira dissertação da genealogia e da moral do nosso horror vacui do nosso horror ao vácuo da nossa necessidade de dar sentido a todas as coisas o caminho que é aberto e levado a cabo na tradição ocidental pelos ideais ascéticos que o Nietzsche vai chamar de um tipo de artifício para a gente dar conta da vida mas um artifício que é de uma vida que degenera e também é nesse contexto que o Nietzsche vai entender o niilismo como a lógica da decadência como a lógica de um processo que é muito mais longo do que o pessimismo filosófico do século XIX bom ali no ainda no alforismo 357 da 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 Gaia Ciência o Nietzsche vai ser muito claro ao colocar o Schopenhauer como aquele que não é alemão mas ele pensa como um europeu porque ele coloca o problema do sentido da vida ele coloca o problema do pessimismo e é aquele que primeiro questiona o Nietzsche diz como bom europeu e não como bom alemão é ele questiona que a vida pode não ter sentido e nesse contexto Nietzsche vai dizer que o Schopenhauer é um ateísta honesto porém um pessimista desonesto porque ele coloca uma questão que é fundamental mas a resposta que ele dá está totalmente relacionada está totalmente presa ainda às malhas de uma moral cristã o que o Nietzsche está dizendo ali no 357 da Gaia Ciência então nesse sentido Nietzsche está indo contra todas as tentativas de fundamentação da moral na medida em que mesmo para o Schopenhauer a moral sempre ela é tida como dada a moral mesmo é como dada porque ele entende que esse problema a ideia de que esses autores que tentam que buscam uma fundamentação da moral tomam a moral mesmo como dada porque eles tomam que a vida ela pode ter um sentido isso fica claro pelo menos em dois textos do Nietzsche no 186 de Além de Bem e Mal e no Anticristo 7 e em várias anotações também de 88 o Nietzsche deixa muito claro que tanto o pessimismo quanto o niilismo são frutos de uma consideração moral de mundo quer dizer há um sentido para a existência a gente tem que buscar esse sentido o Nietzsche Maduro critica essa ideia de que a vida possa ter um sentido e em segundo lugar ele entende o cristianismo paulino isso muito especialmente no Anticristo em várias sessões do Anticristo como o principal responsável pelo tratamento da pergunta pelo sentido da vida a partir de uma perspectiva metafísica de dois mundos isso fica muito no intuito de criticar uma realidade em função de uma outra realidade inventada etc acho que isso é bastante claro e quais são as soluções que o Nietzsche apresenta para esse problema do sentido da vida ou pelo menos para esse problema do sofrimento tomado de uma maneira metafísica é sempre muito difícil todo mundo sabe a gente encontrar as soluções para os problemas que o Nietzsche coloca na sua filosofia ele coloca problemas muito maiores do que de fato apresenta soluções isso não é novidade para a gente e eu colocaria em primeiro lugar ele no aforismo 343 da Gaia Ciência ele coloca a questão do sentido da nossa jovialidade em que a gente deveria em alguma medida não buscar mais pontos firmes de apoio mas dançar a beira do abismo de maneira claramente poética como ele afirma no 347 da Gaia Ciência então abrem-se duas possibilidades pelo menos ali nesse contexto de maturidade os filósofos do futuro como o Nietzsche indica esses legisladores esses novos criadores de valores o Nietzsche indica isso em alguns aforismos mas especialmente relacionados ao tema do sofrimento o 211 e o 44 de Além de Bem e Mal e obviamente o filósofo trágico isso ele deixa claro no capítulo dedicado ao nascimento da tragédia de Etiongo isso para a gente eu queria indicar mais ou menos o modo com que o sofrimento no sentido metafísico estabelecido na tradição filosófica o modo com que ele é tratado pelo Nietzsche pelo menos a partir de alguns temas gerais do pensamento e Adilson eu te pergunto eu tenho quatro minutos ainda porque agora eu tenho que pensar em resumir eu acho sim professor você tem aí cinco minutos tá bom eu vou de fato resumir na verdade não tenho tanta coisa mais aqui assim organizada mas a questão é que depois do século 19 alemão o problema do sentido da vida parece que não é tão mais importante assim pelo menos formulado dessa maneira para a tradição filosófica mas ele claramente apresenta alguns desdobramentos em autores contemporâneos que tratam do pessimismo mas muito especialmente do tema do niilismo a gente percebe isso no Oswald Spengler no Heidegger no Sartre e no Camus em autores menos conhecidos como Crosby e o Novak Lyotard Derrida Hort e Kahr todos esses autores e autoras de alguma maneira tratam do tema do niilismo a ideia de uma falta de sentido da existência sobre as mais diversas perspectivas eu estou escrevendo sobre isso mas a gente pode pensar assim alguns autores tratam sobre o ponto de vista cultural outros sobre o ponto de vista metafísico outros existencial antropológico e também epistemológico quer dizer o niilismo ele é tratado sobre vários pontos de vista mas não necessariamente relacionado ao problema do sentido da vida mas como desdobramentos desse problema do sentido da vida já a partir do Nietzsche a partir das críticas do Nietzsche a partir do que o Nietzsche trata em termos de niilismo mas ele ganha espaço na filosofia inglesa das últimas décadas e muito relacionado ao modo com que essa filosofia pode ser chamada de um naturalismo se a gente pensa naturalismo tanto em termos antológicos na medida na medida em que uma tentativa de descrição de um conteúdo da realidade a partir de um ponto de vista naturalista e também de um ponto de vista metodológico na ideia de que a filosofia segue em alguma medida em contiguidade com o trabalho da ciência e bom como que isso aparece na filosofia contemporânea sobre dois pontos de vista fundamentalmente tenta-se esclarecer a pergunta pelo sentido da vida quer dizer em que medida um fenômeno como vida pode falar pode se perguntar que existe um sentido então isso é bastante discutido na filosofia o que eu vou chamar de filosofia de língua inglesa a gente pode chamar de filosofia analítica é o lugar onde agora o tema do sentido da vida vem sendo discutido e sobretudo a partir do problema do sofrimento porque é disso que eu estou falando hoje aqui e do segundo ponto de vista quais são as formas possíveis de se dar sentido à existência quer dizer o problema é discutido sobre dois pontos de vista um aspecto que é formal que eu estou chamando de aspecto formal que é o da pergunta mesmo e o aspecto material normativo que é o que de fato torna a vida passível de ter algum sentido de ter algum valor e aí existem algumas correntes diferentes né que eu estou me referindo aqui a alguns artigos já sobre o tema que já foram escritos recentemente podem ser respondidos essa tentativa de dar sentido à vida pode ser respondido tanto de um ponto de vista que eles têm sido chamados de supernaturalismo né autores que buscam o sentido da vida em um âmbito espiritual humano seja em Deus ou seja na alma né autores naturalistas né em que que podem ser entendidos como subjetivistas ou objetivistas e que buscam esse sentido da vida a partir de uma como eu disse anteriormente num trabalho que segue em contiguidade com a própria ciência e autores que são chamados de niilistas né no sentido então que o niilismo ele estaria numa na contramão ou em oposição a esses autores que são tidos como naturalistas pra terminar mesmo é obviamente eu tinha mais coisa aqui pra pra falar mas o modo com que um autor em especial trata desse problema do sentido da vida toma esse problema como um problema fundamental da filosofia é o Thomas Nagel que discute o problema do sentido da vida a partir daquele que ele considera ser o principal problema da filosofia que é o da conciliação entre duas perspectivas uma perspectiva interior e uma perspectiva exterior uma perspectiva subjetiva e uma perspectiva objetiva o Nagel diz que esse é o grande problema da filosofia inteira que nós temos uma espécie de impulso de transcender que não pode ser não se deve deixar de ser levado em conta em qualquer situação mas todas as vezes e que portanto é legítimo as nossas tentativas de objetivação dos fenômenos elas são absolutamente legítimas o grande problema é quando a gente ao tentar fazer essas objetivações sobre fenômenos que vão muito além das nossas perspectivas subjetivas depois a gente reinserir essas perspectivas objetivas na nossa própria perspectiva subjetiva e muito especial no que diz respeito aos temas do nascimento da morte e do sentido da vida o Nagel vai discutir esses problemas a partir da ideia de que estou sendo super sintético agora porque obviamente não é só isso mas a ideia de que para nós subjetivamente as nossas vidas tem um valor que nos é quase imensurável mas que do ponto de vista externo do ponto de vista objetiva as nossas vidas são absolutamente contingentes e não tem qualquer sentido então quer dizer essa é uma das razões pelas quais o Nagel é considerado contemporaneamente como um autor nihilista porque ele diz que do ponto de vista objetivo nossas vidas não tem qualquer valor então portanto o máximo que a gente pode conseguir é uma tentativa de conciliação desses pontos de vista que o Nagel usa inclusive para tratar de todos os temas da filosofia de ética de epistemologia etc mas que no que diz respeito em especial ao problema do sofrimento e do sentido da vida o Nagel diz que do ponto de vista objetivo é impossível ou praticamente impossível que a gente concilie essa perspectiva objetiva com uma perspectiva subjetiva isso para finalizar mesmo claramente em contramão especialmente ao Camus para quem o absurdo da existência eles falam do mesmo tema o termo é o mesmo absurdo da existência está para o Camus no fato de que o mundo não corresponde às nossas expectativas o Nagel diz não não é nada disso o problema é nós não temos a capacidade de conciliar essas duas perspectivas no que diz respeito em especial ao problema do sofrimento e ao problema do sentido da vida bom é isso muito obrigado mais uma vez pelo convite desculpa se eu falei um pouquinho mais queria pelo menos ter indicado o modo com que eu venho tratando do tema do sofrimento na minha pesquisa e caso tenha ficado muito confuso podem perguntar que eu tento esclarecer agradecemos professor Wander a sua intervenção bastante rica bastante sugestiva nos leva a pensar em números temas na perspectiva nitiana acerca do sofrimento e sentido da existência nesse momento então eu abro para questões vocês poderão apresentar questões ao professor Wander ou podem abrir a câmera ou simplesmente o microfone fazê-la a viva voz ou também poderão usar o chat para as suas perguntas bem vou começar a fazer uma uma questão professor Wander e a partir dali espero também provocar outras o senhor apresenta um tema muito interessante a partir do nascimento da tragédia e quando falavas me reportava a um seminário que havia dado aos meus alunos da pós-graduação aqui na Unisinos sobre o nascimento da tragédia e ver essa dimensão de como Nietzsche trabalha a tragédia qual o papel do elemento trágico na questão da existência e você apresenta dois meios um deles é o da transfiguração e é bem sugestivo pensar a transfiguração da existência mediante a tragédia porque justamente o Nietzsche fala uma crítica ele faz da dimensão da arte figurativa e o transfigurar é ir além dessa arte figurativa bem então por um lado a dimensão da transfiguração esse caminho o outro o caminho da redenção o caminho da redenção ele é um pouco diferente o caminho da redenção é levar a liberdade a desatar a mar que de alguma forma prendem a existência então aí eu gostaria que comentasses um pouquinho mais sobre esses dois caminhos que o Nietzsche apresenta a partir do nascimento da tragédia no que diz respeito ao elemento trágico ou pela via da transfiguração pela via da redenção podias assim explorar um pouquinho esses dois caminhos Bom, Dilson obrigado de fato é uma ótima questão essa me dá a oportunidade de voltar então ao que eu estava falando ali sobre o que eu considero esse processo que eu muitas vezes ao apresentar em outras ocasiões especialmente em relação ao nascimento da tragédia eu era questionado exatamente sobre mas por que você insiste tanto nesse conceito de transfiguração e não fala simplesmente o que o Nietzsche está falando ali no nascimento da tragédia que é justificação e pronto acho que muito em função disso que você traz porque é um conceito que é muito mais nuançado e que nos abre outras possibilidades de pensar o que o Nietzsche de fato está entendendo como esse jogo pulsional esse jogo artístico das pulsões que ele chama de Apolino Dionisico ali no nascimento da tragédia por isso que eu dizia que a transfiguração ela está muito ela é um processo mais amplo ela vem desde uma da ideia de que existe uma necessidade que é levada que vem do próprio sofrimento da ideia de que o sofrimento é algo inerente à existência portanto é algo que é muito mais é muito mais básico do âmbito do âmbito do pulsional uma necessidade de fato que é muito mais básica e que leva os gregos a criar a tragédia no intuito de dar sentido de justificar a existência quer dizer de criar uma nova forma de lidar com aquilo que há de mais básico ou pelo menos daquilo onde a gente consegue chegar no mais básico da existência o que o Nietzsche está dizendo é bom de uma forma de outra a existência é sofrimento ele não está o que eu estava dizendo ele não tem uma concepção muito clara do que é essa coisa em si claro Nietzsche usa vontade usa um primordial usa vários termos que claramente se remetem à tradição metafísica ao próprio Schopenhauer mas ele não se compromete tanto com esses termos do ponto de vista de um sistema metafísico mas a questão é é a partir de uma concepção em certo sentido essencialista da existência de que existe uma realidade que é sofredora que os gregos vão buscar a partir de suas próprias forças naturais por assim dizer uma forma de transformar a existência e transformar no intuito de dar sentido à existência e eu entendo que a redenção para terminar tentando responder sua pergunta acho que não conseguindo mas a redenção é esse eu não sei se são coisas diferentes mas eu entendo a redenção como o ponto final no momento em que a vida é redimida nesse processo ela volta a ser novamente desejada e é mais ou menos nesse sentido que eu entendo que existe uma diferença entre o processo de transfiguração mais amplo mais complexo e um conceito com o qual o Nietzsche de fato se compromete muito mais do que com os conceitos em certo sentido de justificação e de redenção que claro estão ali presentes são fundamentais mas que não dão conta da amplitude da complexidade do processo não sei se você concorda muito que eu acho que você distingue mais a ideia de transfiguração da ideia de redenção entendo mais como a redenção como o ponto final do processo de transfiguração eu achei bastante sugestiva a maneira de pensar na forma de uma continuidade a transfiguração que aponta para uma redenção como um acabamento do processo acabamento entre aspas mas eu diria o seu ponto ápice com todo certeza o ponto culminante poderia-se dizer ótimo temos uma questão aqui do Rogério eu permita-me ler aqui professor Wander isso é caríssimo Wander agradeço a conferência mais uma vez pelo pronto atendimento ao nosso convite mas a sua exposição me chama a atenção para um fato que confesso ter passado despercebido por mim o que é a vida para Nietzsche essa é a pergunta que ele apresenta Rogério muito obrigado pela simpatia pela pergunta essa é a pergunta que daria conta de Deus e do mundo o que é a vida para o Nietzsche é uma das perguntas mais difíceis especialmente no jovem Nietzsche eu conheço uma pessoa aqui no Rio de Janeiro inclusive há alguns anos fazia uma pesquisa exatamente sobre o tema da vida no jovem Nietzsche é extremamente difícil a gente pensar o que é a vida para o Nietzsche no nascimento da tragédia no seu período de juventude e bom é muito mais fácil vamos começar lá de trás se a gente pensa no Nietzsche intermediário sobretudo no maduro é muito mais fácil pensar a vida como uma dinâmica da vontade de poder etc mas aqui a gente não está falando do conceito de vontade de poder o jovem Nietzsche não tem esse conceito ainda talvez tenha algumas sugestões mas está bem longe de ter desenvolvido o conceito de vontade de poder mas de fato várias vezes quando o Nietzsche está falando de uno primordial quando o Nietzsche está falando de coisa em si ele fala vontade pulsões eu acho que o que o Nietzsche está chamando isso tudo no fim das contas é a vida mesmo eu tenderia a pensar mais ou menos por aí quer dizer se existe algum conceito com o qual o Nietzsche está mais comprometido do que todos esses que são típicos da tradição metafísica é esse conceito de vida mas vida enquanto jogo de pulsões no caso do jovem Nietzsche jogo de pulsões artísticas mas eu confesso que não é não é nada simples de se definir o que é a vida no jovem Nietzsche eu posso até lembrar quem que é eu vou lembrar de novo eu costumo esquecer os nomes mas essa essa pesquisa é de uma de uma amiga da UFRJ ou da UERJ mas eu 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 pessoalmente tenderia a pensar o conceito de vida como algo que um conceito que o Nietzsche compromete comprometeria muito mais do que com conceitos mesmo aí no jovem Nietzsche típicos que são típicos da tradição metafísica e entenderia a vida como esse jogo do criar e do destruir esse jogo pulsional talvez isso não esteja tão claro no nascimento da tragédia agora na filosofia nera tragédia dos gregos isso fica muito mais claro quando o Nietzsche vai falar do Heráclito e aí claro no Nietzsche maduro isso volta mas eu estou tentando responder a partir do jovem Nietzsche porque eu imagino que a pergunta seja sobre o jovem Nietzsche e não o Nietzsche posterior mas muito obrigado Rogério vamos continuar a conversa muito bem alguma questão alguém teria apresentar ainda o professor Wander bem senão nós passamos então a a seguinte conferência agradecemos mais uma vez professor Wander e contamos ainda com as suas intervenções nas palestras nas conferências que ainda se seguem mas nesse momento então temos a grata satisfação de acolher o professor doutor Ivo da Silva Júnior que é professor associado de história da filosofia da Universidade Federal de São Paulo graduou-se em filosofia defendeu o mestrado em 2000 e doutorado em 2005 pela Universidade de São Paulo realizou estudos entre 2003 e 2004 estágio pós-doutoral entre 2010 a 2011 na Universidade de Rams França é editor responsável dos cadernos Nietzsche é igualmente membro do grupo internacional de pesquisa hiper Nietzsche do GT Nietzsche da Ampov e do GEM grupo de estudos Nietzsche tem experiência na área de filosofia com ênfase no pensamento de Nietzsche e na filosofia francesa contemporânea seja muito bem-vindo professor Ivo entre nós é uma honra poder contar contigo nesse nosso evento boa noite a todas e todos sou eu quem agradece a Gilson pelo gentil convite enfim que me honra muito muito feliz estar nessa segunda edição de Nietzsche nos Pães gostaria de agradecer também ao professor Denis assim como os organizadores alguns dos organizadores os que me tiveram em contato comigo Rogério e Pâmela bem para hoje para esse belo evento que você organiza eu gostaria de apresentar um texto cujo título é para além da filosofia dogmática a política nos interstícios da filosofia do futuro esse meu trabalho esse meu texto que eu apresento tem quatro partes e poderia resumi-lo digamos assim ou apresentar os objetivos dele da seguinte maneira Nietzsche teria pretendido realizar o trabalho crítico kantiano que ficou inacabado ou falho mesmo a seu ver empreendendo a verdadeira crítica tal empreendimento como em Kant não deixa de ter um desdobramento de ordem política pensamos aqui na ideia de uma história universal do ponto de vista cosmopolita e na paz perpétua tendo como objetivo sobretudo o primeiro capítulo de Para Além de Bem e Mal contamos fazer ver a partir de uma breve remissão aos últimos capítulos desse livro de Nietzsche que ele realiza uma revisão dos apontamentos kantianos relativos a psicologia e cosmologia racionais da dialética transcendental da primeira crítica para a diferença do que ocorre no pensamento kantiano indicar um efetivo vínculo com questões de natureza política não trataremos a questão moral nesse empreendimento de revisão no qual o filósofo busca ousadamente construir uma nova filosofia uma filosofia do futuro pois entendemos que para isso para o nosso intento a revisão da psicologia e da cosmologia racionais já nos traz os elementos necessários para vislumbrarmos os delineamentos políticos de Nietzsche contamos igualmente mesmo que de forma marginal apontar para o caráter esotérico dessa filosofia do futuro bom grosso modo esses são os intentos e agora procuro desenvolvê-lo em quatro momentos primeiro momento que assim eu intitulo um alvo em comum entre o prefácio da primeira crítica e a filosofia do futuro de Nietzsche Nietzsche inicia para além de bem e mal considerando muitos dos pontos do pensamento kantiano algo aliás que já tinha feito de forma marcante em seu ensaio de 1873 é assim que já no prólogo o filósofo retoma passagens do prefácio da primeira edição da crítica da razão pura em que Kant já constatara que o tempo da metafísica e do reino dos dogmáticos se esgotaram cito Kant houve um tempo em que essa ciência a metafísica era chamada rainha de todas as outras e se tomarmos a intenção pela realidade merecia amplamente esse título honorífico graças à importância capital do seu objeto no nosso tempo tornou-se moda testemunhar-lhe o maior desprezo e a nobre dama repudiada e desamparada lamenta-se como écoba e Kant citando o vídeo ele diz ainda há pouco a maior de todas poderosa por tantos genros e filhos eis-me agora exilada despojada fim de citação lembrando desde já que Nietzsche encerra o primeiro capítulo de para além de bem e mal pedindo que entre aspas a psicologia seja novamente reconhecida como rainha das ciências fecho aspas ou seja que as demais sirvam como instrumento para esta propondo portanto claramente uma substituição da metafísica pela psicologia tendo isso em mente vejamos como o filósofo acompanha o texto kantiano acima citado eu cito o conhecido na conhecida passagem de para além a próxima supondo que a verdade seja uma mulher não seria bem fundada a suspeita de que todos os filósofos na medida em que foram dogmáticos entenderam pouco de mulheres é certo que ela não se deixou conquistar e hoje toda espécie de dogmatismo está de braços cruzados se é que ainda está em pé pois as zombadores que afirmam que caiu que todo dogmatismo está no chão o mesmo que está nas últimas fim de citação trabalhando com as mesmas ideias mas com configurações diversas que visam a dar um passo a mais Nietzsche não deixa de acompanhar passagens importantes do prefácio da primeira edição da crítica da razão pura mas também como ficará evidente na citação da passagem do prólogo de para além de bem mal que logo abaixa o trago deixa explícita referência à refutação do argumento a Mendelssohn a favor da permanência da alma que na sequência também trago uma citação embora essa suposta rainha tivesse um nascimento vulgar derivasse da experiência comum e por isso com justiça a sua origem tornasse suspeitas às suas exigências aconteceu no entanto que esta genealogia tinha sido imaginada falsamente e assim a metafísica continuou a afirmar as suas pretensões pelo que de novo tudo caiu perdão pelo que de novo tudo caiu no dogmatismo arcaico e carcomido e finalmente no desprestígio a que se tinha querido subtrair a ciência agora cito Nietzsche novamente no prólogo falando seriamente há boas razões para esperar que toda dogmatização e filosofia não importando o ar solene e definitivo que tenha apresentado não tenha sido mais do que uma nobre infantilidade coisa de iniciantes e talvez esteja próximo o tempo em que se perceberá quão pouco bastava para construir o alicerce das sobrinhas e absolutas construções filosofais que os dogmáticos ergueram alguma superstição popular de um tempo imemorial como a superstição da alma que como a superstição do sujeito do eu ainda hoje causa danos fim de citação essas breves pontuações que fazemos inicialmente visam sobretudo a reforçar a nossa hipótese de um estreito paralelo entre as duas obras não deixando de haver na sequência do prólogo um reconhecimento acante que teria proporcionado a Europa um entre aspas solo mais sadio mas ainda apontam as similitudes e intentos ou projetos dos dois filósofos de ultrapassar a filosofia dogmática visando a construção de uma filosofia nova do futuro no caso Nietzschean algo aliás já presente no subtítulo de para além de bem e mal prelúdio a uma filosofia do futuro que não deixa de dialogar com o título dos prolegômenos a toda a metafísica do futuro de Kant bem essa primeira parte portanto eu gostaria de ter apontado enfim eu quis apontar unicamente essas similitudes entre o texto Kantiano e o texto Nietzschean que como a gente bem pode ver há passagens que dialogam entre si ou mais ainda há passagens nas quais Nietzsche diretamente se inspirou segunda parte do meu texto de tudo assim a preparação de terreno aprofundamento do entre aspas copernicanismo na teoria do conhecimento com o título inicial perdão com o capítulo inicial de para além de bem e mal os preconceitos dos filósofos Nietzsche dá o primeiro passo para a construção dessa nova filosofia revendo a crítica kantiana à filosofia dogmática tal revisão exige de Nietzsche uma mudança de olhar uma revolução copernicana que indo além dos avanços obtidos por Kant partindo do descrédito lançado sobre os grandes sistemas filosóficos passa a assentar a questão da verdade apenas no âmbito fenomênico sem no entanto pressupor um registro numênico nessa nova crítica que abandona como Kant havia feito qualquer intento para o estabelecimento de teorias via adoravante completamente interditada salvo no caso de retrocessos doutrinários a pergunta deixou-lhe ser pelas condições de possibilidade para converter-se naquela pelo valor da verdade mudança esta de ótica que traz as bases para uma revisão mais profunda da filosofia dogmática em para além de bem e mal essa revisão começa a se processar no terceiro aforismo do livro ali Nietzsche não faz a razão parte integrante não faz a razão parte integrante do corpo como havia sugerido outrora mas entende que o corpo guia os pensamentos estabelece assim uma relação de causa e efeito desnecessária perdão estabelece assim uma relação de causa e efeito desnecessária se tomasse uma via sua anterior cito em sua maior parte o pensamento consciente de um filósofo é secretamente guiado e colocado em certas trilhas pelos seus instintos terceiro parágrafo para além de bem e mal de qualquer forma retirada da razão de qualquer forma que tira da razão a posição de tribunal que passa a competir do adavante que passa a competir do adavante aos instintos uma instância mais alargada que sempre quer algo por esse motivo no aforismo de abertura do livro o filósofo indaga o que em nós entre aspas portanto aspira realmente a verdade deixa de perguntar pela verdade para indagar pelas razões pelas quais a desejamos ou melhor passa a perguntar pelo valor da vontade dessa vontade muda portanto a perspectiva da pergunta e identifica a crença que possibilita a manutenção da vontade de verdade qual seja a crença na oposição dos valores em suma percebe que os metafísicos trabalham com essa oposição embora no nível consciente buscando por conseguinte obter aquilo que consideram ser de mais alto valor ao tentar para essa crença nas oposições Nietzsche pode investigar porque se busca a verdade pescutar iniciando um trabalho de cunho genealógico quais são os valores escamoteados pelos metafísicos procurar saber de onde eles vêm e é a partir dessa investigação que chega a proveniência institu com esse ponto de partida o filósofo entende que os metafísicos desconhecem a procedência dos pensamentos acreditando que estão numa esfera fora do corpo e valorando positivamente tudo o que se opõe ao que é de ordem instintual não se apressa assim a negar as oposições metafísicas que ressaltemos são igualmente no fundo de natureza instintual quando afirma que entre aspas a falsidade de um juízo não chega a constituir para nós uma objeção contra ele o filósofo nos remete imediatamente para a avaliação desse juízo como forma de saber qual o seu valor para a vida e não deixa de reconhecer abre aspas novamente a inverdade como dependendo do caso como condição de vida no caso dos juízos sintéticos a priori que tornariam as ciências possíveis a falsidade não seria problema algum se viesse a beneficiar o homem ele se enfurece no entanto diante da falta de integridade dos filósofos quando imediatamente após uma intuição não a atribui a um entre aspas desejo íntimo que foi entre aspas novamente tornado abstrato e submetido a um crivo tanto é que logo afirma no início do sexto aforismo de Paralente Bem Mal referindo-se sobretudo aos que filosofam e não aos doutos que bem podem agir desinteressadamente que cito Nietzsche gradualmente foi se revelando para mim o que toda grande filosofia foi até o momento a confissão pessoal de seu autor uma espécie de memórias involuntárias e inadvertidas e também se tornou claro que as intenções morais ou imorais de toda filosofia constituíram sempre o germe a partir do qual cresceu a planta inteira fim de citação como exemplo de puro interesse nos aforismos sete oito e nove Nietzsche permanece no tema tratando de como os instintos forjaram por dentro os pensamentos de Epicuro e dos históricos identificado a procedência dos pensamentos filosóficos tira adoravante como preconceitos dos filósofos Nietzsche começa a esmerar-se na crítica ao sensualismo isto é quer se mostrar distante de qualquer reducionismo que o manteria preso nas malhas metafísicas como bem colocou no conhecido texto do Crepúsculo dos Ídolos como o mundo verdadeiro acabou de se tornar uma fábula ao eliminar um dos polos da dicotomia expresso então pelo galo do positivismo o outro polo também deve ser suprimido é essa preocupação a nosso ver que está aqui presente quando no décimo e décimo primeiro aforismos ele se coloca frontalmente contra ou assim chamado sensualismo imperante em sua época Tachmüller e Kant tiveram a seu ver um papel importante nesse combate que não teria sido levado a bom termo Nietzsche ele mesmo toma então uma outra via por meio de uma teoria da falsidade que desde o quarto alforismo vinha construindo embora já tivesse iniciado esse trabalho sobre verdade e mentidez esta moral que aproveitemos para perguntar se não teria sido o primeiro esboço de Paralém de Bem-Mal para poder empreender de forma segura e crítica ou talvez possamos dizer a revisão da filosofia dogmática bem agora eu passo para a terceira parte da minha exposição que eu intitulo crítica e construção a filosofia dogmática como alvo e esboço da filosofia do futuro na trilha dos intentos kantianos cujos objetivos são em grande parte a fundamentação da moral Nietzsche se vê impelido igualmente a se haver com a metafísica dogmática parte no entanto em grande medida do estágio em que então a questão se encontrava da filosofia kantiana portanto o passo anterior ao estabelecimento de uma entre aspas base sólida para o trato da moral gira em torno justamente da reconfiguração do mundo acreditamos que nesse primeiro capítulo que seguiremos de perto a gente procura a seu modo estabelecer tal base base aqui entre aspas acompanhando os temas da psicologia e da cosmologia racionais Kant considera que a ilusão de entre aspas um eu transcendental de uma alma substancial espiritual e imortal é a conclusão do cogito cartesiano entende que ao declarar eu penso logo existo Descartes teria encorrido num paralogismo fazendo do eu entre aspas sujeito do cogito uma substância simples com uma identidade cuja existência diferiria da do corpo Kant aponta aqui o paralogismo da substancialidade e da identidade do entre aspas eu que pretende fazer do em negrito no meu texto eu uma substância cujos pensamentos seriam inicialmente seus atributos entende que o raciocínio cartesiano entre aspas que pensa é ora eu penso pois sou é apenas em aparência um silogismo em três momentos tendo na verdade quatro repousando por fim sua crítica na noção de substância na mesma direção de Kant Nietzsche critica a concepção de um eu substância a partir da noção de substância em geral se no décimo sexto aforismo ele aborda todos os pontos problemáticos em Descartes ao pretender fazer do entre aspas eu um princípio da filosofia nesse décimo segundo foca em desfazer o equívoco do entre aspas eu então visado por Descartes entendendo que desde Boscovich está colocada a questão da unidade do átomo acredita haver um dinamismo em que a matéria se compolia de pontos puramente matemáticos sem extensão apenas com apenas com forças de atabação e repulsão exercidas entre elas afasta assim afasta-se assim de um substancialismo como de Wolf que acredita que o universo seria constituído por um conjunto de substâncias simples não passíveis de decomposição atômicas fornecendo por esta via um caráter ontológico à substância cito Nietzsche parágrafo 12 para além de bem e mal sempre graças antes de tudo ao polonês Boscovich que foi até agora justamente com o polonês Copérnico o maior e o mais vitorioso adversário da evidência pois enquanto Copérnico nos prestou a crer contrariamente a todos os sentidos que a terra não está parada Boscovich nos ensinou a abjurar a crença na última parte da terra que permanecia firme firme a crença na entre aspas substância na entre aspas matéria nesse resíduo e partícula da terra o átomo o maior triunfo sobre os sentidos que até então se obteve na terra fim de citação Nietzsche não deixa de perceber na sequência desse aforismo que se essa posição contraintuitiva derrotou a entre aspas necessidade atomista um outro resíduo ainda está atuante mantido pela entre aspas necessidade metafísica graças ao cristianismo ou seja o atomismo da alma tal entre aspas necessidade também deve ser derrotada o atomismo da alma como já foi aquela no âmbito da física entende que assim como o átomo não foi eliminado mas decomposto o mesmo deveria ocorrer com a alma que deveria ganhar uma outra forma perecível múltipla mortal se do ponto de vista da ciência a questão se encontra equacionada vê Nietzsche vê que há um trabalho a ser feito na esfera da metafísica percebe que não há transitividade de uma esfera a outra entre o conhecimento e o pensamento de modo que a partir das balizas da primeira a segunda ainda terá de ser suplantada tanto que no aforismo seguinte o décimo terceiro Nietzsche trabalha justamente o elemento que faz com que esse ranço do atomismo materialista permaneça intocável na forma de entre aspas alma recorrendo ao seu conceito de vontade de potência ele recorre ele traz o que está por trás da entre aspas necessidade metafísica ou seja um impulso de autoconservação devidamente estabelecido pelos fisiólogos para evitar incompreensões da sua posição ou objeções indevidas Nietzsche se resguarda nos aforismos que se seguem décimo quarto décimo quinto décimo sexto alerta para o fato de que sua crítica ao substancialismo não o faz um antissubstancialista ao menos como estes que passaram a reduzir o existente ao sensível ao mero fenomenalismo tenta justificar sua posição já explicitada tenta agora justificar sua posição já explicitada nos aforismos sete e nove cito novamente dessa vez o parágrafo catorze onde o homem nada encontra para ver e pegar nada tem para fazer este é sem dúvida um imperativo diferente do platônico mas para uma raça dura e laboriosa de futuros mecânicos e construtores de pontes que não terá senão trabalho grosseiro a executar pode bem ser um imperativo justo fim de citação Nietzsche deixa claro que não advoga essa posição que não está preso a certezas imediatas recorrendo a título de exemplo a um entre aspas modo nobre de pensar que exemplifica aqui como sendo que exemplifica aqui como sendo platônico o mundo exterior não seria simplesmente entre aspas obra de nossos sentidos pois se houver unicamente fenômenos esses seriam esses teriam se perguntaria autoengendrado ele retoma a figura dos fisiólogos reforçando assim terem-se equivocado ao entender nossos órgãos dos sentidos como fenômenos cito novamente numa breve citação dessa vez parágrafo 15 de Paralém de Bem e Mal e outros dizem que o mundo exterior seria a obra de nossos órgãos mas então seria o nosso corpo como parte desse mundo exterior obra de nossos órgãos mas então seria os nossos órgãos mesmo obra de nossos órgãos fim de citação fecha esse percurso Nietzsche fecha esse percurso com o aforismo 17 em que as posições materialistas espiritualistas ficam afastadas ainda mais traz novamente logo após o décimo quarto aforismo a ideia de interpretação ao afirmar que a física não explica mas apenas interpreta não deixa de estar em linha com o pensamento kantiano e ao dizer que entre aspas o pensar é fruto de processos muito mais complexos e que o pensamento é apenas a interpretação desses processos afasta-se do fenomenalismo ainda uma segunda vez e do espiritualismo o filósofo retoma aqui uma teoria da falsificação aludida inicialmente no quarto paraforismo que será o atributo então essa teoria da falsificação que será o atributo principal da atividade interpretativa dos processos corporais do aforismo décimo oitavo ao último do primeiro capítulo Nietzsche vai se haver com a cosmologia racional detendo-se nos aspectos específicos que lhe interessa o primeiro aforismo dessa sequência traz a questão do livre-arbítrio e do determinismo ou seja do lugar da liberdade no mundo rigido por leis de um determinismo universal na linha de Kant que aponta que a solução de certas antinomias só poderá se dar se se pressupuser a distinção entre fenômeno númeno Nietzsche mantém o tema do livre-arbítrio em tela enquanto ao tratá-lo vai trazendo todos os elementos que caracterizam uma vontade de potência ele inicia o parágrafo 19 criticando Schopenhauer por atribuir a possibilidade de se conhecer a vontade ou seja por não estender a vontade o interdito crítico mostra então que a vontade é apreensível pois nela há entre aspas pluralidade de sensações que entre aspas novamente que em todo ato de vontade é um pensamento que comanda não sendo possível entre aspas novamente separar tal pensamento do querer como se então ainda restasse vontade e que a vontade não é apenas um complexo de sentir e pensar mas sobretudo um afeto aquele afeto de comando com essa reformulação do conceito de vontade ele pode definir o livre-arbítrio da seguinte maneira cito novamente parágrafo 19 livre-arbítrio entre aspas no texto mitiano é essencialmente o afeto de superioridade em relação àquele que tem de obedecer ou ainda diz Nietzsche num outro parágrafo perdão ainda no mesmo parágrafo no parágrafo 19 o seguinte eu cito a expressão livre-arbítrio é a expressão para o multiforme estado de prazer do querente que ordena e ao mesmo tempo se identifica com o executor da ordem que como tal goza também no triunfo sobre as resistências mas pensa consigo que foi sua vontade que as superou desse modo o querente junta as sensações de prazer dos instrumentos executivos bem-sucedidos as entre aspas um texto de Nietzsche sub vontades ou sub alma pois nosso corpo é uma estrutura social de muitas almas a sua sensação de prazer como a aquela que a sua sensação de prazer como aquele que ordena fim de citação ao afirmar que Lefet Semois em meio a explanação sobre a complexidade do mundo que se apresenta múltiplo e de apreensão duvidosa Nietzsche parece para poder afastar a figura de um sujeito uno ou de um deus atuante atribuir à vontade um princípio de autocausação uma vontade interna que suprimiria a relação causa-efeito lembremos Jean Passant que no 15º e no 21º aforismos sempre para além de bem e mal ele irá considerar a causa sua uma aberração ele trabalha tendo como pressuposto uma ontologia cuja base se encontra na física de Boscovich a qual adere neste momento da obra o tema do livre-arbítrio será retomado no 21º aforismo mas antes no 20º Nietzsche procura desfazer a impressão de haver uma autocausação que será entre aspas refutada na contraposição de livre-arbítrio e cativo-arbítrio isto no parágrafo 21 como disse há pouco e o caminho que toma é o mesmo que vinha desenvolvendo nos aforismos anteriores remetendo à existência de uma estrutura cognoscente outrora constituída algo como uma naturalização das categorias kantianas entende que essa estrutura permanece no registro da gramática e se encontra nas formas de pensar presentes em todos os filósofos dos quais os dogmáticos não deixam de ser um bom exemplo basta termos na nossa estrutura cognoscente o mesmo quadro a priori como espaço o tempo e a causalidade para que todos os nossos conhecimentos se movam a partir dessa estrutura cognitiva já constituída nesta direção Nietzsche nos diz eu cito para além de bem e mal 20 ainda o encanto exercido por determinadas funções gramaticais é em última instância o encanto de condições raciais e juízos de valor fisiológicos isto como resposta à superficialidade de Locke no tocante à origem das ideias necessariamente o tema seguinte que o filósofo fim de citação continuo a leitura do meu texto necessariamente o tema seguinte que o filósofo aborda é a causa sua recusá-la não significa aderir ao determinismo absoluto e renunciar à liberdade a gente sabe que Hume Kant e Schopenhauer bem mostraram que a noção de causa e a de determinismo não tem alcance ontológico cito novamente Nietzsche dessa vez parágrafo 21 sempre de para além de bem e mal o filósofo nos diz não se deve coisificar erroneamente entre aspas causa e entre aspas efeito como fazem os pesquisadores da natureza e quem assim como eles atualmente entre aspas naturaliza no pensar conforme a tacanhez mecanicista dominante que faz espremer e sacudir a causa até que entre aspas produz efeito deve-se utilizar a entre aspas causa e entre aspas efeito somente como conceitos somente como puros conceitos isto é como ficções convencionais para fins de designação de entendimento não de explicação no entre aspas em si não existem entre aspas laços causais necessidades não liberdade psicológica ali não segue entre aspas o efeito a causa não rege nenhuma entre aspas lei somos nós apenas que criamos as causas a sucessão a reprocidade a relatividade a coação o número a lei a liberdade o motivo a finalidade o cativo arbítrio não passa de mitologia na vida real apenas vontades fortes e fracas fim de citação somos remetidos diretamente ao final dessa citação somos remetidos diretamente ao final dessa citação a definição que Nietzsche ofereceu de livre arbítrio calcada agora como vemos unicamente na vontade ressaltemos que nas últimas linhas desse aforismo o espelhamento com a questão social aparece novamente numa crítica aos socialistas espelhamento esse que ele realiza em vários momentos óperes a gente bem sabe que no interior do filósofo precisam do cativo arbítrio ou dele lança a mão para as suas entre aspas necessidades feita a crítica à substância às relações causais e necessárias Nietzsche no vigésimo segundo aforismo vai se dedicar a criticar as entre aspas leis da natureza preconizada pelos físicos já tendo criticado o atomismo materialista e portanto uma redução ao sensível no enquadramento ordenado fará ver que o mundo não tem uma ordem previamente dada mas ao contrário que leis vigoram que que leis vigoram que entre aspas faltam absolutamente perdão que leis não vigoram que entre aspas faltam absolutamente as leis fecho aspas notemos ainda uma vez que o filósofo nos diz numa retomada do décimo segundo aforismo ser graças ao cristianismo que a ideia de ordenamento se mantém nos seus termos entre aspas uma argumentação e distorção de sentido ingenuamente humanitária com a qual vocês fazem boa concessão aos instintos democráticos da alma moderna fecho aspas com essas críticas que aos poucos vão caracterizando o mundo como uma vontade cega o filósofo mostra a maneira pela qual tudo se processa ou seja como embates cujos oponentes visam a supremacia a ter mais potência a submissão do oponente pretende assim reverter a posição de força da metafísica dogmática substituindo-a por uma outra aquilomeada vontade de potência quer fazer ver que uma nova estrutura linguística predomine com vistas a dar aso a sua vontade que interpreta o mundo de maneira diversa da maneira perdão diversa da metafísica dogmática com o mesmo objetivo de reverter a maneira pela qual o mundo tem sido interpretado a gente considera que conhecer por dentro o funcionamento do mundo isto é as características que ele procurou desrevelar a partir das críticas dos elementos da metafísica dogmática é a forma de ser bem sucedido no seu empreendimento essa ferramenta de desmascaramento que utiliza não seria parcial como for a outra hora a dos dogmáticos a faculdade do espírito mas um composto mais amplo fisiopsicológico já anunciado em assim falava Zaratustra de forma simplificada ele nomeia esse instrumento esse instrumental de perdão de maneira simplificada ele nomeia esse instrumental de desvelamento de psicologia cito Nietzsche novamente desta vez o parágrafo 23 de para além de bem e mal olhos abertos mão firme no leime naveguemos diretamente sobre a moral e além dela sufocamos esmagamos talvez nosso próprio resto de moralidade ao ousar fazer a viagem até lá mas que importa a nós jamais um mundo tão profundo de conhecimento se revelou para esses navegantes e aventureiros audazes e o psicólogo que desse modo traz um sacrifício poderá ao menos reivindicar em troca que a psicologia seja novamente reconhecida como rainha das ciências fim de citação e eu encerro a minha terceira parte iniciando o quarto e o último movimento do meu texto que eu assim intitulo reconfigurando a política filosofia do futuro e moral aristocrática os dois últimos capítulos do livro de para além de bem e mal não deixam de indicar que o prometido no título passar as linhas gerais de uma filosofia do futuro e estabelecer as tarefas dos novos filósofos avança para um registro político que até então não havia sido tematizado explicitamente nos capítulos anteriores sendo tributário de uma concepção de cultura que se pauta pelo cosmopolitismo para dizer o mínimo Nietzsche trabalha com a ideia de uma unificação da Europa que poderia conduzir a uma cultura superior superior pelas análises precedentes em que a crítica em que as críticas são desferidas a tudo que se coloca no espectro das ideias modernas e as modernas como a gente bem sabe sempre entre aspas a estrutura social mais adequada para o surgimento ou ressurgimento deste homem superior é aristocrática e aqui reencontramos ponto por ponto sua interpretação do mundo a desmontagem da filosofia dogmática desfaz as marras morais que ao quererem dominar ou melhor ao efetivamente dominarem aviltam o homem e inferiorizam a cultura o trabalho do filósofo do futuro que honestamente não dispunha invertendo o efetivo perdão que honestamente não dissimula invertendo o efetivo permite que a moral nobre aflore possibilitando uma nova organização social fiquemos pelo momento em torno do conhecido aforismo 257 em que Nietzsche nos diz eu o cito toda elevação de tipo homem de tipo homem homem aqui entre aspas foi até o momento obra de uma sociedade aristocrática e assim será sempre de uma sociedade que acredita numa longa escala de hierarquias e que diferenças de valor entre um e outro homem perdão e que necessita da escravidão em algum sentido sem o patos da distância tal como nasce da entranhada diferença entre as classes do constante olhar altivo da casta da casta dominante sobre os súditos instrumentos e de seu igualmente constante exercício em obedecer e comandar manter abaixo e ao longe não poderia nascer aquele outro patos ainda mais misterioso o desejo de sempre aumentar a distância no interior de uma própria alma de uma mesma alma a elaboração de estados sempre mais elevados mais raros remotos amplos abrangentes em suma a elevação do tipo entre aspas homem para usar uma fórmula moral num sentido supramoral é certo que não devemos nos entregar a ilusões humanitárias no tocante às origens de uma sociedade aristocrática pois a verdade é dura fim de citação a plena ciência dessa verdade parece restrita aos filósofos que estão surgindo que tratam das questões cientes de onde elas provêm que são solitários e tem nobreza de espírito a filosofia do futuro parece estar assim destinada a uma casta que como bem mostra Nietzsche é fisiologicamente bem lograda uma filosofia em suma como havíamos dito no início de contornos assim nos parece eminentemente esotéricos comece a guisa de conclusão se partimos de uma ideia desenvolvida pelo próprio Nietzsche a de que uma filosofia é fruto de suas intenções ocultas podemos nos perguntar inicialmente o que ele teria escamoteado em suas posições a gente não vacila em afirmar que até agora houve a imposição de uma ordem moral e social pautada pelas falsificações dos juízos trabalha como vimos para que todo esse arcabouço tenha o alavante de ser invertido para que outros valores tomem a dianteira se aplicarmos contudo o mesmo raciocínio que ele propala e perguntarmos quais seriam as intenções e perguntarmos poderíamos nos perguntar quais seriam as intenções ocultas do seu projeto assim assim colocada essa pergunta essa questão uma resposta aproximativa puramente especulativa seria puramente especulativa sem elementos outros além dos textuais como aquele que ele nos dá no sexto no sétimo aforismo por exemplo poderia ser esboçado a classe aristocrática prevê a igualdade entre seus membros mas entende haver um conflito permanente com a casta escrava se encante encontramos a postulação de uma paz perpétua entre as classes aqui o conflito é permanente no último capítulo no qual as características da casta aristocrática estão postas estão postas encontramos igualmente o respaldo teórico dessas características basta nos remetermos mesmo que rapidamente ao alforismo 86 é no entanto nos capítulos intermediários do livro que a moral e a política praticadas da casta escrava é no entanto nos capítulos intermediários do livro que a moral e a política praticadas pela casta escrava são detidamente analisadas esses capítulos bem podemos inferir que a crítica às ideias modernas constitui o alvo principal ou seja que tudo reflua em direção a elas esse processo deslocar a razão de sua posição central substituí-la por um elemento de outra ordem passa a ser fundamental para reordenar ou inverter simplesmente os valores então perseguidos estabilidade previsibilidade justiça igualitária etc são vistos como meios falsificadores para a promoção da vida quando não quando meios de conservação e repressão democracia e socialismo são as faces maiores do mundo atual a serem combatidas esses seriam os motivos ocultos de Nietzsche sim e não pois embora sejam foram trazidos à luz honestamente pelo filósofo apesar de as ideias acima elencadas não configurarem um pensamento político acabado e apesar de Nietzsche de ele mesmo ser prudente o suficiente para não o estabelecer essas ideias podem ao menos indicar seu viés ideológico ou como diríamos hoje interpretativo bem o meu objetivo nesse texto que aqui encerro foi então fazer uma ponte de mostrar que com a primeira parte do livro com os primeiros capítulos o primeiro e o segundo em particular nos traz com essa reconfiguração da filosofia dogmática ou com uma crítica mais aguda do que Kant teria empreendido as bases para a construção de uma filosofia do futuro e portanto para a reconfiguração da política as bases unicamente uma vez que como procurei de forma muito rápida no final apontar essa configuração ou essa modelagem final da política ela mesma o filósofo não ousaria por causões óbvias eu diria que Nietzsche deixa bem indicado em Paralelente bem e mal não ousaria não ousaria fazer muito obrigado novamente a todas e todos digo mais uma vez a minha felicidade de participar desse evento de Nietzsche nos Pampas e deixo de novo o meu agradecimento ao convite feito pelo professor Adilson Feiger muito bem professor Ivo nós agradecemos a sua brilhante exposição é bastante instigante em pensar né dois caminhos é caminho de Kant e Nietzsche é no intuito de criticar os dogmatismos e principalmente pensando é uma filosofia de futuro né como bem apresentas aí na tua exposição bom eu abro imediatamente para questões que quem tiver podem fazer pelo chat ou também a viva voz a exposição que a professor Ivo acaba de nos apresentar vou fazer o mesmo movimento que fiz antes eu começo então fazendo uma pequena provocação e na sequência então vamos ver outras questões aí a exposição que professor Ivo nos apresenta bem quando eu achei muito instigante esse movimento professor de trazer justamente um grande alvo de críticas de Nietzsche que é Kant para pensar um problema comum que é a questão dos dogmatismos a crítica aos dogmatismos e é muito instigante pensar na crítica de Kant ao dogmatismo quando ele mesmo diz que é preciso nós desconstruirmos muitas formas como até então tinha sido pensado como até então a filosofia tem caminhado porque nós vivemos agora numa maioridade e a filosofia ela precisa chegar a essa maioridade ou seja uma maturidade e é interessante que o Kant ele mostra justamente uma forma de chegar a essa maioridade em termos de pensamento o caminho da ciência e que a filosofia ela deve se expressar mediante os moldes da moderna ciência então é claro que o seu texto a sua pesquisa foi mais na linha de pensar uma política em que você justamente trabalha lá no final a questão da aristocracia mas também claro traz Boscovich eu achei também bastante instigante pensar como também o Nietzsche faz um movimento interessante de aproveitar elementos da ciência para pensar a filosofia a cultura o que eu gostaria de talvez que pudesses explorar um pouquinho mas é falar em que medida nós poderíamos ver nessa própria crítica que o Nietzsche aliás o Kant faz no intuito de que nós devemos agora pensar a filosofia nos moldes da moderna ciência como isso repercute na filosofia de Nietzsche já que ele de antemão tem uma crítica muito forte também à ciência então como que nós poderíamos adequar ou seja aproximar ou talvez até aproveitar a crítica que o Kant faz dentro dos moldes da filosofia de Nietzsche como que seria essa e que medida poderia-se dizer o Nietzsche acolheria esse modelo essa crítica que o Kant faz ao pensamento e de alguma forma abraçando a moderna ciência muito obrigado pela questão Adilson que vai me permitir inclusive precisar talvez alguns ou precisar alguns pontos do meu texto eu procuro já desde o início num primeiro momento quase que colocar lado a lado passagens do prólogo do livro de Nietzsche assim como do prefácio da da crítica da razão pura mostrando que há similitudes ou seja que Nietzsche de fato em relação a certas ideias a certas questões não só como disse se inspira mas muito mais vai buscar mesmo em Kant essa aproximação não se dá apenas em relação a passagens mas eu diria se dá sobretudo em relação ao projeto como um todo a diferença que há e esse foi um tanto percurso que eu procurei estabelecer mostrar em linhas gerais evidentemente a diferença que há é que em pontos centrais há uma revisão do projeto Kantiano ou seja se no projeto Kantiano com a primeira crítica digamos assim grossíssimo modo as bases para a moral estavam enfim Kant estava procurando estabelecê-las e nesse caso a ciência que ele recorria eram as físicas matemáticas enfim eram essas em Nietzsche nada diferente isso está acontecendo só que as ciências a que ele vai recorrer são outras daí a minha referência a Boscovitch não são as mesmas de Kant então a necessidade de buscar um solo firme seguro está presente em ambos só que o caminho perseguido é outro daí razão pela qual a crítica à filosofia dogmática a ver essa que aprofundar a crítica à filosofia dogmática realizada por Kant então o projeto é o mesmo as vias são outras a moral tanto no caso como no outro precisa ser encontrar um solo firme para se estabelecer e nesse primeiro momento em que essa teoria do conhecimento ainda em Kant enfim que começa a entrar em declínio enfim com Nietzsche já então em declínio então digamos assim essa teoria com T maiúsculo que já tem novas configurações enfim isto que em Nietzsche eu chamaria de uma epistemologia do domínio que está presente nos capítulos iniciais de sua obra e que em Kant é a primeira crítica isto vai trazer a base não só para a moral mas também de forma muito mais clara e em Kant eu procurei apenas trazer em duas linhas no início do meu texto também para a política ou seja o fundamento disto que é da da esfera do agir e do viver vão ter as suas bases precisam de suas bases sólidas que cada um deles vai encontrar num ponto então Nietzsche apenas reconfiguraria faria uma revisão uma revisão muito mais radical do projeto Kantiano no qual ele encontra limites sérios para o mesmo intento e assim como em Kant num projeto maior enfim levando em conta tendo em vista um arco maior das obras o objetivo seria X e Nietzsche esse mesmo objetivo X estaria presente num mesmo texto que seria para além de bem e mal então se em Kant digamos assim temos as três críticas essas três críticas estariam digamos assim de forma extranjante ou usada presentes de uma forma ou de outra em para além de bem e mal então essa mesma costura que podemos fazer no pensamento Kantiano podemos fazer nos textos nos capítulos do livro de para além de bem e mal então os primeiros capítulos eles têm uma função qual seja eu disse também no início do meu texto quando apresentei os objetivos que a questão da moral ficaria de fora mas ela fica de fora simplesmente porque nessa revisão que Nietzsche faz da cosmologia da psicologia racionais em Kant já me eram suficientes para mostrar que com essa revisão o novo entendimento dessa entre aspas teoria com T maiúsculo que deixou de ser uma teoria de T maiúsculo para Nietzsche já permite ou já traz o que é o necessário para que a política ou seja uma nova sociabilidade seja fundada então um ponto está ligado ao outro assim como a meu ver ocorreria no projeto Kantiano então as coisas elas não se separam elas estão vinculadas eu saltei a questão da moral por essa justificativa que eu dei também por absoluta falta de tempo daria para fazer enfim mostrar exatamente no projeto ali iniciando para além de bem e mal o lugar exato dela mas enfim eu saltei eu saltei essas partes porque as bases ali estabelecidas nos capítulos iniciais não só servem para a moral mas como servem para aquilo que era mais importante para mim nesse momento do texto ressaltar para a construção de uma política cujos cujas características de cima abaixo vamos encontrar nessa reformulação digamos assim da teoria do conhecimento que ele faz no início de para além de bem muito bem obrigado professor pela resposta alguma questão temos aqui uma questão já vou apresentar é a questão do do Rafael que diz o seguinte se a imersão de Nietzsche nos estudos de fisiologia e psicologia contribuem para essa diferença em relação a carne Rafael muito obrigado pela questão sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida se no 18 alguma enfim a física digamos assim era a ciência paradigmática para o pensamento no 19 a biologia enfim enfim isto que que vai configurar o campo de trabalho enfim que Nietzsche vai aparecer também como fisiologia é o que dá a tônica então há radicalmente essa mudança e é justamente essa mudança a troca de ciência que vai passar a balizar que permite justamente Nietzsche aprofundar sua crítica aprofundar a crítica que Kant realiza a filosofia ou a metafísica dogmática então sim sim Rafael essa alteração é absolutamente fundamental para o desenvolver da crítica de Nietzsche muito bem alguma questão mais para professor Ivo muito bem então agradecemos professor Ivo sua exposição sua contribuição e seguimos agora então para a última conferência desta noite que será apresentada pela professora Sandra Luizis então eu apresento a professora doutora Sandra Luizis professora doutora em filosofia pela Universidade Nacional do Sul Bahia Blanca Argentina sua tese doutoral é sobre o conhecimento e verdade na perspectiva de Nietzsche e Foucault dirigida pela professora Maria Suzana Paponi da Universidade Nacional de Kumaui Nenquem Argentina professora adjunta de História da Filosofia Contemporânea II e de Fundamentos Filosóficos do Espaço Departamento de Humanidades da Universidade do Sul membro do Centro de Estudos do Século XX desta mesma Universidade da Associação Argentina de Investigações Éticas filiada à Bahia Blanca e do Centro de Estudos em Filosofia da Cultura tem dado seminários na graduação e na pós-graduação participou em numerosos eventos acadêmicos publicou capítulos de livros artigos e resenhas em vários periódicos dirige o projeto do Grupo de Investigações PGI Produção e Investigação do Corpo e Sujeito à Vida e Derivações Contemporâneas em Filosofias Pós-Nittianas e no Pensamento Oriental e a Continuição do PGI Corpo e Subjetivação Materialidade do Poder Potência da Vida Singularização do Sujeito desta mesma Universidade do Sul da Argentina integra o projeto de investigação Filosofia Argentina Recente Coletivos Filosóficos dirigido pela professora doutora Létora Mendonça na Universidade do Sul e tem integrado também em numerosos projetos de investigação desde 2003 dirigidos também pela professora doutora Laura Laysseca da Universidade do Sul desde 2005 dirigidos pela professora doutora Maria Suzana Papon dá então um curso sobre epistemologia na Faculdade de Ciências Sociais e na Faculdade de Psicologia da Universidade Salesiana de Bahia Blanca integra o conselho de investigação desta mesma universidade muito bem professora Sandra seja muito bem-vinda a esse nosso evento mais uma vez desde o ano passado já nos brindou com sua participação esse elo internacional que nós estamos buscando com pesquisadores da Argentina e muito nos anima nessa nossa caminhada conjunta seja muito bem-vindo bom muitas graças Adilson eu tenho que aclarar em primeiro lugar que não falo português nem sequer portugues posso escutar e compreender se falam despacio mas não sei dizer nenhuma palavra aclaro isto eu vou falar despacio e vou apoiar me acompanhar com diapositivas de powerpoint onde vão encontrar as citas que vou ler espero que seja compreensível para todos vocês o que expongo a ver bueno desde já muchísimas gracias a Dilsson e todo o equipo que organiza este seminário cometieron o error de invitarme novamente não sei porquê mas aqui estou por suposto encantada de que me vuelvan a invitar vou tentar compartil a ver se puedo perdón no momento aí está bueno allí se ve se ve el powerpoint si se ve bien perdón que no lograba que se pudiera ver mi ponencia se llama a ver si puedo hacer que esto funcione mi ponencia mi exposición se llama los cuerpos de Nietzsche o de como devenir hombre con pies de paloma voy a hablar de Nietzsche a quien quiero muchísimo voy a hablar de Foucault y voy a hablar del cuerpo pero del cuerpo en plural de los cuerpos para no agotar el tiempo voy a ceñirme voy a acotarme a lo escrito voy a leer un texto pero por supuesto si luego si hay algo que no se comprendió pueden preguntar primera parte un cuerpo más elevado debes crear un primer movimiento una rueda que gire por sí misma un creador debes tú crear esto es Nietzsche en así habló Zaratustra en su libro variaciones sobre el cuerpo el filósofo y montañista francés Michel Serré describe una sensación ancestral que invade su cuerpo mientras se balancea como un mono para trepar un poco más por una ladera escarpada ele es cuerpo absoluto en la soledad rocosa de la escalada para él el cuerpo es experiencia singular cuánto del cuerpo es mi cuerpo cuánto del cuerpo es mi cuerpo pregunta responde todo lo múltiple de las sensaciones jamás puede ser reducido a unidad e mucho menos a conceptualización esa experiencia en el aquí y ahora que inventa desde lo profundo de esas sensaciones el próximo paso para no caer al precipicio me parece comprender a la araña dice ya que a menudo me metamorfoseaba en arácnido sobre una roca o colgado en rapel en el extremo de la cuerda como hemos podido olvidar esa relación elemental y animal con el mundo el cuerpo es cuerpo de experiencias es auténtico acontecimiento en ese sentido me recuerda al filósofo francés Michel Foucault describiendo el cuerpo como topos absolutos el cuerpo resiste y escapa a la percepción de su totalidad es ligero es transparente es imponderable nada es menos cosa que él dice Foucault pero por otro lado no deja de ser presencia concreta de sensaciones Foucault nos trae el ejemplo del gesto de tantear su nuca o de sentir el apoyo de su espalda ese cráneo ese detrás de mi cráneo que puedo tantear allí con mis dedos pero jamás ver esa espalda que siento apoyada contra el empuje del colchón sobre el diván cuando estoy acostado pero que solo sorprenderé mediante la astucia de un espejo y qué es ese hombro cuyos movimientos y posiciones conozco con precisión pero que jamás podré ver sin retorcerme espantosamente el cuerpo fantasma que no aparece sino en el espejismo de los espejos y todavía de una manera fragmentaria acaso realmente necesito a los genios y a las hadas y a la muerte y al alma para ser a la vez indisociablemente visible e invisible también está el dolor físico o espiritual que vuelve al cuerpo aplastante presencia cosa arquitectura fantástica y arruinada dice Foucault este cuerpo que no es cosa pero que a su vez se vuelve tan cosa que es alojamiento de mi subjetividad pero también punto cero del mundo porque es a su alrededor donde están dispuestas las cosas es con respecto a él y con respecto a él como con respecto a un soberano como hay un encima un debajo una derecha una izquierda un adelante un atrás un cercano un lejano el cuerpo es el punto cero del mundo allí donde los caminos y los espacios vienen a cruzarse el cuerpo no está en ninguna parte en el corazón del mundo es ese pequeño núcleo utópico a partir del cual sueño hablo expreso imagino percibo las cosas en su lugar y también las niego por el poder indefinido de las utopías que imagino mi cuerpo es como la ciudad del sol no tiene un lugar pero de él salen e irradian todos los lugares posibles reales o utópicos del mismo modo que el flaneur el paseante que deambulaba recreativamente por las calles del París decimonónico el arte de caminar sin rumbo hoy es para el sociólogo y antropólogo francés David Le Breton un modo de resistencia del cuerpo es hacer nuevos caminos con un andar improductivo anacrónico en el mundo contemporáneo que privilegia la velocidad la utilidad el rendimiento la eficacia la caminata es un acto de resistencia que privilegia la lentitud la disponibilidad la conversación el silencio la curiosidad la amistad lo inútil otros tantos valores decididamente opuestos a las sensibilidades neoliberales que ahora condicionan nuestras vidas tomarse su tiempo es una subversión de lo cotidiano volverse mono o araña ser visible con la astucia de un espejo e invisible en su totalidad fragmentario pero pesado y absoluto cuando hay dolor punto cero del mundo cuerpo andante e improductivo que son todas estas sutiles invenciones de lo posible que involucran múltiples formas que atañen a los cuerpos que son todas estas pequeñas resistencias individuales o colectivas acaso no es el cuerpo el lugar exacto de las resistencias siguiendo el filósofo francés Gilles Deleuze en su conocido Postcriptum sobre las sociedades de control aunque hoy estaríamos un poco más allá del disciplinamiento anatomopolítico con la consiguiente crisis de las instituciones de encierro su tradicional escenario no podemos afirmar que haya desaparecido como forma de ejercicio del poder pero la persistencia de las disciplinas la persistencia de las disciplinas la infatigable audacia de su despliegue su presencia cotidiana y contundente configurando nuestros cuerpos no logran detener la emergencia constante de la novedad de otras formas de nuevos otros que las evaden con la creación de un cuerpo otro en breves variaciones micropolíticas si es posible la creación de modos de ser novedosos de apertura de nuevas formas de las relaciones sociales de nuevas actividades estrategias o configuraciones de los cuerpos ¿cómo se da? ¿cómo acontece esta invención de nuevas posibilidades vitales tal como llamó Nietzsche a las formas de vida o modos de estar? ¿en qué medida escapa a las coacciones del poder y a los condicionamientos del afuera? Numerosos dispositivos coaccionan los cuerpos y condicionan la constitución de la subjetividad pero no logran detener los procesos de invención el cuerpo es pluralidad o multiplicidad de elementos conscientes e inconscientes efecto de las relaciones de poder emergente del acontecimiento como indica Foucault el cuerpo superficie de inscripción de los sucesos en resonancia con la producción del cuerpo y el sujeto la invención de nuevas subjetividades se relaciona con la puesta nischiana a la vida como obra de arte es el arte en tanto juego disruptivo que conmociona las certezas cotidianas el que abre caminos de transgresión en medio de lo instituido y en este sentido crea otros cuerpos otros sujetos segunda parte el fenómeno del cuerpo es el fenómeno más rico más claro más aprehensible dice Nietzsche anteponerlo metódicamente sin decidir nada sobre su significado último esto es un fragmento póstumo tomemos la distinción clave en el pensamiento del filósofo alemán Freddy Nietzsche entre dos términos traducibles por cuerpo life y körper de esto hablé en el primer seminario internacional el año pasado retomo algunas ideas el cuerpo como life no es objetivable ni unificable no está dado no es cosa ni sustancia life es la unidad del cuerpo el alma y la razón es el cuerpo viviente y sintiente y el hilo conductor de la interpretación ya que construye nuestra experiencia del mundo Nietzsche nunca objetiva la corporalidad la mantiene en su exquisita y absoluta subjetividad como multiplicidad inasible por otro lado körper es organismo máquina la parte material fisiológica u orgánica una unidad ilusoria que engloba lo que es multiplicidad es el cuerpo que engaña rechazado en la tradición filosófica occidental contra la definición del hombre como animal racional dentro de esa tradición Nietzsche desmonta desarma la racionalidad y nos redefine como animales inteligentes voluptuosos viscerales que desarrollaron un instinto bajo la forma de una cultura la occidental que denigra el cuerpo a través de la invención de esa ilusión llamada yo alma o conciencia si nuestro yo dice Nietzsche es para nosotros el único ser de acuerdo con el cual hacemos y comprendemos todo ser muy bien entonces resulta muy justificada la duda de si no hay aquí una ilusión perspectivista la unidad aparente en la que todo se une como en una línea del horizonte siguiendo el hilo conductor del cuerpo se muestra una enorme multiplicidad está permitido metodológicamente emplear el fenómeno más rico que puede ser estudiado mejor como hilo conductor para la comprensión del más pobre es decir el cuerpo frente al yo la conciencia Nietzsche no rescata la animalidad en detrimento de la racionalidad sino que encuentra tras el muro de la conciencia el jardín de las delicias que no se deja atrapar en los esquemas racionales el cuerpo es el eje de lo vital no como organismo ni como pura sensibilidad sino como experiencia por el contrario en la tradición filosófica se partía del alma o de la razón o del yo como tamiz de la experiencia como filtro de la experiencia que configura el pensamiento o la conciencia luego de depurar los datos sensibles el cuerpo es la expresión más rica y franca de lo vital fuente de diferencias el cuerpo vital aparece por ejemplo en así habló Zaratustra como lugar de irrupción del dolor del tormento de lo abismal en el mismo Zaratustra en su cuerpo cuando emergen los signos del pensamiento del eterno retorno a través de temblores de náuseas de desmayos de calambres en el pasaje la más silenciosa de todas las horas en así habló Zaratustra en de los despreciadores del cuerpo Nietzsche define cuerpo soy yo íntegramente y ninguna otra cosa y alma es sólo una palabra para designar algo en el cuerpo el cuerpo es una gran razón una pluralidad dotada de un único sentido una guerra y una paz un rebaño y un pastor frente a la pequeña razón de la conciencia el cuerpo es una gran razón aquel posible modo de interpretación del mundo en el que se dan unidas la estructura de la fundación de unidad que hasta ahora ostentaba la razón y la pluralidad y complejidad de unidades diferenciadas así la corporalidad es entendida como multiplicidad de elementos conscientes e inconscientes Nietzsche distingue también entre el yo conciencia y el sí mismo self este último el self es una trama de cuerpo material sensible y alma espíritu que involucra estados provisorios de conciencia que emergen de emociones sensaciones voliciones resumidas metafóricamente en la expresión perros salvajes el self no debe asimilarse al sujeto racional consciente y libre que pensó la filosofía moderna sino al modo Nietzscheano de un quantum de fuerzas dinámicas el self es más que el yo que el ich es uno muchos porque es pluralidad de emociones sensaciones y voliciones que se unifican tras una lucha incesante en la unidad efímera provisoria de la conciencia racional si le hacemos caso al cuerpo que es lo único conveniente según Nietzsche debemos desmitificar su unidad estable su organización fija en tanto son meras creencias y es que el cuerpo nunca es el mismo el self es un campo inestable de fuerzas que conforman una subjetividad siempre en juego jugándose es este cuerpo alma cuerpo alma el eje vital del estar en el mundo tomando el hilo conductor de la concepción Nietzscheana del cuerpo en tanto lai como sí mismo como self creador la subjetividad se comprende como una construcción epocal tramada por relaciones de poder desde el punto de vista político y flujo de fuerzas desde el punto de vista ontológico el trasfondo de estas ideas Nietzscheanas es la noción de voluntad de poder la voluntad de poder de Willers no es una sustancia con cierta capacidad ni una actividad de los sujetos ni un movimiento tras el cual se puede reconocer un agente sino un proceso de digestión de la realidad de asimilación selectiva de incorporación es un patos dice Nietzsche un esfuerzo un streven para acrecentar el poder el mundo como voluntad de poder es la realidad en devenir comprendida desde la lucha de fuerzas móviles y desiguales no hay otro modo de de experimentar la realidad que a través de un esfuerzo hacia el poder un acrescentamiento es lo que motoriza el hacer la vida el mundo un cuantum de poder es esencialmente una voluntad de ejercer una fuerza y de defenderse de fuerzas que actúan sobre ella los centros de fuerza a los que se refiere Nietzsche no deben ser entendidos como polos sustantivos o focos a partir de los cuales irradia una cierta capacidad ya sea bajo la forma de seres vivos sujetos o bien comunidades o naciones aquí el acento debe ponerse en la actividad misma este es un pensamiento relacional que inaugura toda una concepción de las relaciones humanas del hombre con el mundo del hombre dentro del mundo de todos los seres vivos e inorgánicos o de las comunidades es un pensamiento relacional consiste en pensar el mundo como emergente de relaciones de poder como resultado o efecto de interpretaciones diferentes desde centros de poder que hacen al mundo y lo afirman desde su propia perspectiva la voluntad de poder interpreta delimita determina grados diferencias de poder meras diferencias de poder no podrían aún sentirse como tales tiene que haber allí un algo que quiere crecer que interprete a todo otro algo que quiere crecer respecto de su valor en verdad la interpretación es ella misma un medio para hacerse señor de algo el proceso orgánico presupone un permanente interpretar así la voluntad de poder es un proceso de afección constante variable múltiple como señala en un fragmento póstumo de 1885 1886 que son la mayoría de los que estoy tomando de la última etapa o periodo nichiano no se debe preguntar entonces quien interpreta sino que el interpretar mismo en cuanto una forma de la voluntad de poder tiene existencia pero no como un ser sino como un proceso un devenir como un afecto la voluntad la voluntad de poder es el nombre para el flujo la dinámica de instintos pulsiones emociones determinantes de ese juego de acrecentamiento y afirmación es en la relación entre centros de fuerza sujetos seres vivos naciones sociedades donde reside el poder cada uno interpreta en la medida en que afirma y expresa lo que manda el cuerpo como la paso ya a la tercera y última parte comienzo con este pequeño fragmento de así hablo Zaratustra en otro en otro tiempo tenías perros salvajes en tu mazmorra pero al final se transformaron en pájaros y en amables cantoras el ser el sí mismo creador la gran razón del cuerpo disloca porque inventa porque detona su potencia como resistencia en todas las coacciones las capturas los mecanismos disciplinarios las reglas en las formas actuales los cuerpos humanos individuales se imbrican con desarrollos técnicos que trastocan su materialidad su composición su funcionamiento y hasta la noción de vida y los cuerpos colectivos conforman novedosos sujetos políticos imposibles de enmarcar en las formas tradicionales de análisis de la filosofía política lo que sucede lo que acontece no es más que el discurrir esta lucha de acciones y resistencia no se trata de la lucha por la supervivencia o la mera conservación individual sino de que ser más fuerte querer ser más fuerte apropiarse no de preservarse es decir se busca asimilarlo incorporarlo justamente propiamente en el sentido de fagocitarlo en el propio cuerpo contra el darwinismo Nietzsche dirá que la vida no es una adaptación de condiciones internas a condiciones externas sino voluntad de poder que desde el interior somete e incorpora así cada vez más exterior incluso hay una voluntad de poder reactiva una voluntad de verdad a toda costa que juega con el cuerpo es el caso del concienzudo del espíritu es el científico que con el cuerpo hundido en los terrenos pantanosos pone su brazo a disposición de la sanguijuela para poder estudiar su cerebro en el pasaje de la sanguijuela de así habló Zaratustra el cerebro de la sanguijuela simboliza la ilusoria certeza de la conciencia del yo que estudia con dice Nietzsche rigor severidad y dureza el concienzudo de espíritu se vuelve maestro y conocedor de una única cosa del cerebro de la sanguijuela ese es mi mundo exclama con alegría mientras su cuerpo sucio y ensangrentado se deja pisar por Zaratustra y morder por el animalito tal es el desprecio del cuerpo en la tradición filosófica occidental si bien existen diversos abordajes de la corporalidad desde la antropología y la sociología el enfoque filosófico redunda en una mirada atenta a los aspectos ontológicos éticos y políticos de las formas actuales de constitución subjetiva estos aspectos delimitan los cuerpos de forma individual tanto como colectiva en los que se han inscrito históricamente las formas del ejercicio del poder a la vez que los aspectos creativos de los procesos de subjetivación que son los que a mí siempre me gusta rescatar en este sentido la constricción del cuerpo por numerosos dispositivos no logra sin embargo detener los procesos de singularización subjetiva ni atar sus infinitas posibilidades de invención hasta aqui lo que tenia para compartir con ustedes gracias por la escucha espero que se haya comprendido muy bien muchas gracias profesora Sandra por su charla respecto de los cuerpos es muy interesante como presentas las dos expresiones no que la y es muy interesante pensar que la concepción de Nietzsche mientras no es Leib ni Kerper pero hay aspectos de las dos expresiones que como eso están mezcladas como dices que es una fuente de experiencias donde hay una irrupción de fuerzas el juego de fuerzas que en el fondo representan los cuerpos por eso que es mejor decir siempre en el plural los cuerpos que están siempre en erupciones mucho gusto escucharte así que también abro para preguntas para alguien que quise hacer a profesora Sandra puede hacer las preguntas en portugués por favor y a profesora Sandra puede comprender también portugués y cualquier cosa podemos hacer una traducción también profesora Sandra yo tengo una pregunta para usted voy preguntar en portugués para que los otros también comprendan así que achei muy interesante la exposición en lo que dice respecto a esta cuestión de los cuerpos pensar la dimensión de lucha de enfrentamiento la dimensión cuando se pensa un cuerpo no en la dimensión entre la dichotomía cuerpo y alma tal como es pensado la noción de la como también esa dimensión simplemente de organicismo como es pensado la dimensión de körper y sí el cuerpo como de fato esa fonte de experiencias múltiples que se se va realizando y es claro allí se percebe justamente esa dimensión que es fundamental pienso yo dentro de la filosofía de Nietzsche que es la dimensión del vitalismo y que pasa justamente por la dimensión del cuerpo y pensar como podemos hoy pensar eso dentro de la dimensión de biopolítica hoy en formas que la vida va assumiendo a pregunta que yo le faría es ver en que medida hoy podemos pensar la dimensión de biopolítica como no simplemente algo así ruim pero algo que de alguna forma faz parte de vida en que medida podemos aproveitar eso no sentido de a biopolítica no sentido de pensar como fonte de vida produção de corpos como você mesma fala a vida como experiência da qual se produzem novos corpos que estão em constante embate como algo necessário então a pergunta vai na linha de como pensar o elemento biopolítico como um elemento que nós podemos otimizar dentro do pensamento não sei se posso responder a Gilson mas no princípio a noção de biopolítica na tradição fucoltiana e post fucoltianos tem uma connotação mais bem negativa e de função constrictiva sobre a vida e o corpo fucolt fala dos dispositivos disciplinarios e biopolíticos a partir do siglo XVIII e a partir de ali essa noção passa a ser entendida mais no sentido de uma constricção um modo de cooptar o vital justamente em função por suposto de as distintas formas do capitalismo desde o siglo XVII em adelante então as formas actuales de o biopolítico têm que ver com um capitalismo com outras características distintas aquelas aquelas de que falava Foucault em seus análisis não sei que diria Foucault hoje pero se sorprenderia por formas de constitução de subjetividade atadas atadas a a a idea do sujeto que se autocontrola para producir que é responsável de seu próprio éxito que é responsável e que deve ocupar em conseguir o que quer é o caminho por que nos leva o sujeto empreendedor o sujeto eternamente deudor é o caminho por que nos leva o capitalismo actual não sei se isso poderia pensar em um sentido positivo associado ao termino biopolítica a partir dos análisis fucolteanos mas me interessa rescatar a ideia de que mais além de todas as formas de exercício do poder e os modos nos quais ao longo da história se van generando formas de cooptar ao corpo de condicionar de regular de encontrar como sacarle o jugo como extraer sua productividade tan propria do capitalismo como sempre hai formas de fuga diría Deleuze me gusta rescatar en un sentido positivo que la vida escapa de alguna manera pero no porque voluntaristamente lo hagamos no porque ponemos voluntad en lograrlo sino por la efervescencia misma que significa esa voluntad de poder enredada en esa lucha constante con uno mismo y con el afuera que hace que bueno que aparezcan que acontezcan justamente la noción de acontecimiento se define como aquello que no es posible inscribir en un ordenamiento lineal temporal no en un orden temporal continuo es lo que irrumpe es el acontecimiento y justamente el cuerpo acontece todo el tiempo yo pienso a ver antes de pasar a algunos ejemplos que se me ocurren de nuestra contemporaneidad por supuesto hay que aclarar que siempre vuelve una y otra vez a actuar algún modo de ejercicio del poder quizás no disciplinario probablemente biopolítico que vuelve a cooptar ese cuerpo que se inventa porque esto es propio del capitalismo si hay algo que tenemos que reconocerle al sistema capitalista es esa capacidad de volver a cooptar pero como dice Deleuze a mí me gusta esa salida que tiene Deleuze siempre es posible alguna línea de fuga siempre es posible que aparezca algún nuevo modo de la corporalidad que es disruptivo que abre un nuevo juego ahora eso acontece no es algo pensado y planeado más allá de que muchas veces si lo sea pero en un primer momento hay una espontaneidad una originalidad en esa invención de los cuerpos pienso en el cuerpo gordo como actualmente hay todo un movimiento que tiene que ver con resignificar el cuerpo gordo o la salud del cuerpo gordo ¿se entiende el ejemplo? hablo de el manifiesto por los cuerpos gordos pienso también en los cuerpos que escapan a las distinciones de género en tanto distinciones binarias ¿no? ahí aparece algo que rompe con lo instituido digamos no sé si con estas ideas resumo algo de lo que estoy pensando Muchas gracias profesora Sandra aquí tenemos una cuestión de Renata pregunta si puedes hablar de la relación del cuerpo con la salud y los instintos en la perspectiva de Nietzsche Bien la relación de la salud y el cuerpo a ver ¿cómo podría responder? porque aquí Renata plantea la relación de la salud con el cuerpo y los instintos instinto uno tiende a pensarlo en términos de instinto animal digamos pero instinto hay que pensarlo más al estilo de a mí me gusta pensarlo más al estilo de pulsión como se piensa en el psicoanálisis los perros salvajes de los que habla Nietzsche son no sólo los residuos instintivos que uno podría asociar con lo más lo que más nos relaciona con los animales también tiene que ver con las emociones y las sensaciones obviamente está involucrada la materialidad del cuerpo pero sobre todo lo relacional del cuerpo con él afuera la experiencia si no sé qué podríamos decir de la salud porque el dispositivo de la salud en términos capitalistas está bien claro que aún cuando nos cuando quiere nuestros cuerpos saludables lo que está diciendo es quiero que consumas lo que te vendo para que sea saludable entonces es muy difícil pensar por fuera del dispositivo del fitness y la industria farmacéutica en la salud para Nietzsche la salud no iría por allí justamente la gran salud iría por otro lado y pensado también en términos políticos pero no sé si puedo acotar algo más allí lo tendría que pensar mejor renata perdón se entiende lo que estoy contestando se me entiende cuando cuando hablo por favor repregunten si hay algo que no se comprende no se no se no se no se no se professora Sandra, por favor. Eu tenho uma pergunta, espero que seja, na verdade é mais ou menos na mesma direção do que a Renata acabou de dizer, inclusive aproveitar para cumprimentar o Ivo pela fala dele também e a professora Sandra, mas a minha pergunta é mais ou menos na direção do que, como eu já disse, a Renata disse anteriormente, se a concepção de corpo em Nietzsche não pode ser pensada para além de um aspecto puramente material e que inclua também o psíquico. Eu estava pensando exatamente a partir da psicanálise, um pouco também pensando no conceito muito mais de pulsão e menos de instinto. Não sei se eu me fiz claro. Claro, quando decimos, quando Nietzsche contrapone ich e se, ou quando contrapone life e corpo, ele está pensando justamente na não separação. Por isso antes falava de que não se trata de rescatar a animalidade do homem em detrimento da racionalidade, mas de compreender, não só que o que chamamos consciência racional, ou o que chamamos razão, é uma pequena razão, que é como a punta do iceberg, que deriva de algo mais grande, e que, em um fragmento de Nietzsche diz que está como por debaixo da mesa em luta, que é justamente tudo o que tem que ver com sensações, emoções, e que não é estrictamente do ordem de lo psíquico, justamente, é corpo-alma em sentido indisoluble, sem separação. Nós estamos tão acostumbrados, e tão, sobre todo em filosofia, temos tão tajantemente incorporada essa fractura platônica entre o corpo-alma e o ideal, ou mental, ou psíquico, ou espiritual, que nos cuesta entender a não separação, não a composição entre isto mais isto, mas a não separação, porque é justamente a racionalidade, ou a consciência racional, o ich, o eu, deriva, mas não como causa-efecto, mas como emergência de essa outra parte que é a grande razão do corpo, então não se podem separar, vão indisolublemente unidas, claro, é difícil encontrar como expressar esta ideia, porque não temos uma palavra para falar de corpo-alma, porque justamente nosso linguagem está cargado de toda a metafísica, e então falamos de corpo e alma. Nos cuesta muito buscar um conceito que nos sirva para ver essa indisoluble união, não é uma conjunção, não é conjunção, não é composição, é união indisoluble, algo que não se pode separar, que é corpo-alma. Eu suelo escrever corpo-alma, tudo junto, mas é uma estratégia, não mais, porque não temos como dizer isso. de minha parte, eu gostaria de panoramizar a professora Sando, uma bela exposição, enfim, são assuntos, são temas espinhosos, enfim, essa crítica, quando aqui o programa trabalhar um pouquinho a crítica à filosofia dogmática, mas enfim, a gente tem pela base justamente isto que a professora trabalhou por um outro viés, que são essas dicotomias todas que estão presentes na relação, por exemplo, corpo-alma, tanto que eu acho que a gente poderia pensar, enfim, em Nietzsche, uma forma mais adequada para trabalhar esse composto, para não utilizarmos justamente dois termos que mesmo na formulação acabam nos permitendo a dicotomia, quando a professora dizia, bom, união, bom, se é união, se é união de dois termos, então temos duas partes, então, talvez pensarmos um outro termo até, enfim, Nietzsche, ele se debate muito com a linguagem, porque ele precisa reformular igualmente a linguagem para dar conta das suas inovações filosóficas, então, um termo que desse conta desse composto sem que fossemos, sem que seja necessário como foi agora para a professora Sandra recorrer ao corpo-traço-alma, enfim, isso simplesmente para dizer, enfim, que são assuntos espinhosos, que se liga ao conjunto do pensamento de Nietzsche, certamente há muitas questões que Wander também fez uma bela exposição, trabalha, quando a gente entra pela questão da psicologia, consciência, etc, todas as questões estão amarradas, enfim, é simplesmente para parabenizá-la pela fala, e a você, Wander, também, muito interessante a pesquisa que tem desenvolvido, enfim, tem um enorme interesse para começar um pouco mais esperto. muito bem, eu acho que, eu acho que, eu acho que, eu acho que, eu acho que sobre, justamente sobre a relação de Nietzsche com algumas ideias freudianas ou psicoanalíticas, aí há uma beta importante para pensar, está pouco trabalhado, por lo que entendo, não sei se o professor Wander por aí pode acotar sobre isto, mas é algo para trabalhar largamente, não só porque de trasfondo entre Nietzsche e Freud há uma mulher como é Lufo Salomé, mas porque aí há uma sintonia, não? em modo de deixar de pensar ao homem como animal racional ou a racionalidade como mais importante e começar a disolver essa separação, essa dicotomia, esses dois termos binários que têm embarrado tanto a filosofia na tradição ocidental. Nada, uma acotação. Professora Sandra tem aqui uma questão também que Hércules apresenta, agradece primeiro a sua exposição e diz mas se não podemos falar em composição que é essa provocação que Ivo acabou de nos fazer, então como entender razão inventiva? Quero dizer, não faz sentido falar em composição, pelo menos em constante recomposição? A ver, Adilson, se me ajudasse a entender, não compreendi algo por aí na pergunta. Se não se pode falar de composição? Isso. Então, se não pode falar em composição, se pode falar em constante recomposição. Isso é possível? recomposição no sentido de transformação, não sei, porque Nietzsche não fala em sentido de composição e recomposição, e a ideia de invenção por aí é mais um conceito que traigo eu a partir de, sobre todo, de Deleu ou de Foucault, mas... eu, o que planteava recién é que não se pode falar de corpo e alma como algo que se compõe ou se amalgama, sino como algo que, ao revés, não se pode separar, não? Nesse sentido, não se trata de uma composição ou de uma união, mas de algo indissociável, a ver se encontro o termino mais adequado, algo inseparable, ao revés, não algo que, que justamente temos que juntar, mas algo que não podemos separar. A ideia de invenção não necessariamente tem que ver com transformação, se não estamos pensando, ou com recomposição, se é essa a ideia de recomposição de que refiere a pergunta. Recomponer, entendido como transformar ou como reconfigurar, se nos estamos entendendo idiomáticamente, não necessariamente na invenção está isso. Justamente a ideia de acontecimento tem que ver com a aparição disruptiva, a irrupção de algo novo, distinto, diferente. Aqui vem a ajudarnos também toda a linha de filosofia francesa, de filosofia de la diferença, justamente. na medida na medida em que isso que é novedade não é assimilável a o que já há, por tanto, não é uma transformação lineal. O problema também é que seguimos pensando o tempo e o espaço em termos modernos, como sucessão, como continuidade. O acontecimento é disrupção ou é irrupção porque é uma emergência nova que não encaja em uma continuidade lineal. E justamente a novedade no corpo na novedade no novedade no acontecimento nesse sentido. De pronto aparece uma nova forma de estar no mundo, uma nova possibilidade vital, como diz Nietzsche, que não encaja, que não é uma mera transformação a partir de algo anterior. Entende o planteo reconfiguração ou recomposição ou transformação não necessariamente é no sentido de algo que primeiro é uma coisa e depois gradualmente se volta outra. Sino que justamente há uma emergência que asombra, que incomoda, que não encaja no que venia sendo e por isso é outra coisa. Não sei se contesto um pouco a pergunta. dá. Sim, Hércules se mostra satisfeito professora Sandra com a sua resposta. Muito bem, alguém mais gostaria de trazer ainda alguma pergunta? Teríamos espaço, talvez, pergunta ainda à professora Sandra. em não tendo, eu quero agradecer a todos vocês, professor Wander, professor Ivo, professora Sandra, por vossas brilhantes disposições, iniciaram muito, de uma maneira muito bonita, muito instigante, esse nosso primeiro dia do evento, NIT nos Pampas. Nesse momento, eu quero passar a palavra ao Adriano Geraldo, que vai nos orientar sobre a sequência, então, de nossas atividades. Boa noite. Alguns comunicados sobre a continuidade do nosso segundo seminário, NIT nos Pampas. Nos dias 23 e 30 de agosto, nas próximas terças-feiras, durante o período da tarde, teremos a apresentação de comunicações dos trabalhos que foram submetidos. As apresentações, elas acontecerão em duas salas ao mesmo tempo. O cronograma com a indicação do dia e do horário das apresentações encontra-se no site do evento, na área do participante. Também, na mesma área do participante, encontra-se o link de acesso à sala específica em que cada um irá apresentar. Nós pedimos que os que vão fazer a apresentação cheguem com 15 minutos de antecedência, para que nós possamos fazer os testes e resolver qualquer problema que possa acontecer. E, à noite, nós teremos a continuidade das conferências, como no dia de hoje. Nós ressaltamos também que os certificados serão expedidos mediante a presença do participante nas nossas atividades, nas atividades dos seminários, e os certificados serão emitidos com um prazo de até 15 dias, após a conclusão do evento. Aproveitamos também para convidar a todos que queiram participar do nosso grupo de estudos, NIT da Unicinos, que é conduzido pelo professor Adilson Feiler. O grupo, o encontro, os encontros do nosso grupo acontecem geralmente às terças-feiras, das 17 às 18 e 30. Todos estão convidados a fazer parte do nosso grupo. No mais, agradecemos mais uma vez aos professores Wander, Ivo e a professora Sandra, que foram os conferencistas da nossa noite. Agradecemos também a todos os participantes, a todos vocês que acompanharam as conferências no dia de hoje. Desejamos a todos uma ótima noite. Até a próxima terça. Muito bem, boa noite a todos. Boa noite, um abraço a todos e a todas. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado, adiós. Boa noite.